Estamos On! Aêêêêê! Estamos On! Bem-vindo! Bem-vindo ao Love Night! Bem-vindo ao Rolvinos, porque não deu tempo! Bem-vindo ao Love Night! Mais uma noite de carinho, amor e a fé! Só cariça! Tanto tempo sem ver essas pessoas, né? Tanto tempo sem ver que ele dá vontade até de ir embora! Eu não estou repensando o Jota! Não, não é o mesmo! O Jota entrou pro Mili! Eu! Eu fui ordenado! Eu fui ordenado a ser padre, né cara? Temos um jogador novo e uma estreia, né? Grande estreia aí! Estreia no canal! Rodrigo, esse é o Casa Velha! Pessoal do chat do Casa Velha, esse é o Rodrigo! Oi, Casa Velha! Tem mais tempo de Casa Velha aqui, cara! É provável! Parece aquele centro de reabilitação, sabe? Old School! Esse é Rodrigo, pessoal! Pessoal, esse é Rodrigo! Oi, Rodrigo! Ah, né? Grupo de Reabilitação! Reabilitação RPGística! É! Boa noite! Eu sou o João! Eu estou sem jogar RPG há um dia! E hoje eu não vou resistir! Acho que cairá em tentação novamente! Que bom, cara! Que bom! É um grupo totalmente ao contrário de reabilitação, né? Que suporte a jogadores, né? Que incentiva! Que incentiva a jogada! No próprio centro de reabilitação eles jogam! É o centro de anti-abstinência, eu acho, né? É, por aí! Centro de anti-abstinência! Ficou bacana, cara! Mais uma noite aqui no Casa Velha! Pra fortalecer mais esses laços aí! Vou postar lá no Facebook que é a foto do nosso print! Você que está aí no chat vai aparecer lá agora uma foto lá! Dê o seu like! Dê o seu like! Como assim, velho? O nosso print! Que a gente fez um print aqui antes de entrar! Nos ajude! Nos ajude! Comente! Para os seus amigos! Cara, vamos... Vamos apresentar o pessoal aí! Se apresentar! Falar um pouco dos seus personagens! Diz aí a ordem, cara! Delega aí! Quem você quer que vá primeiro! Vou lá a ordem do tweet que eu não sei como é que tá! Tá o João! Tá lá dentro do João e o Jota primeiro! Vai o Jota então! Começa aí, Jota! Apresentar eu, meu personagem e quem? Um pouco dos dois, cara! Como assim? Só não confunda as coisas! Jota, Jota! Esse personagem tá complexo! Jota, Rodrigo, Diego e Ícaro nessa ordem! Respeitivamente! Ok, então... Pessoas, olá! Pra quem não me conhece, tá dando bobeira porque eu tô narrando aqui toda terça-feira! Eu sou o João, pessoas me chamam de Jota e eu narro chat gandares pra metade dessa galera aí! E mais um! É... E mais um, é! E, cara... Estamos aqui pra jogar! E é isso que viemos fazer! Eu até vim garibado do agente do FBI! Bonitinho! É... Então, pra essa aventura eu fiz uma personagem que é um agente do FBI que não era... Não era ligado no cultismo, essas paradas dessa aí não! Mas... A carreira dele meio que deu uma... Uma queda! A vida dele deu uma queda e... Ele se tornou... Ele era um jovem prodígio, se tornou um cara cínico, irritado... E... Acabou dando merda no trabalho, tava meio que jogado as traças lá na agência... Até que um superior falou, cara... Eu confio nesse cara, eu acho que ele tem futuro ainda, vou tentar dar uma ajuda nele... Mandar ele pra ICS... Que é a... Do departamento que investiga caça nas naturais... E... Lá fui eu! Então, vamos ver no que dá! O... De lá! Eu acho que é o... É o Rodrigo! Soi, Joe! Era esse teu ombro, né? Ah... Bom... Não tem muito o que falar sobre o... Eu mesmo, né? Porque é iniciante aqui no canal... Mas já jogo RPG desde que eu me entendo por gente... Então... Isso que era ontem? É... Uns três meses, talvez... Quatro... Acho que... Uns quinze anos... Doze anos... Por aí... Comigo, deve ser isso aí... Deve ser os quinze, cara... Pois... Pois é... Então... Bom... É isso... Tô aí... Vamos ver como eu me saio hoje com vocês... É... Sobre o meu personagem... É... Ele é um... Psiquiatra... Ele se formou em psiquiatria e se especializou... Quer dizer... Se formou em medicina, né? E se especializou em psiquiatria forense... Ele casou em 28... Não vou dizer cedo... E respeito... Poxa... 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 Não era isso... Come nada... Lúter... Vai tu mesmo, Diego... Eu? Vai ser assim... Tu mesmo, Diego... Quem pergunta... Quem pergunta... Quem... Primeiramente... Deus abençoe todos vocês... Meus filhos... A paz de Cristo esteja com todos... É... Bom... Meu nome é Diego... Eu... Mestre aqui... Eu... Já mestrei algumas... Monshot... Mestrei... Tô na segunda campanha aqui no canal... E... Esse nome casa velha foi que eu coloquei... E mais um... Hoje eu sou eu que tô hosteando aqui... Então se der algum problema... A culpa é minha... Talvez até se do Rodrigo se der... A culpa é minha também... Eu não sei... Espero que não... Jogo RPG já aí... Pelo menos... Pelo menos uns 20 anos... Talvez... Muito provavelmente mais... E... E quanto ao Stephen... Cara... O Stephen ele é um... Ele é um padre... Um jovem padre... Ele tem... Ele tem cerca de 28 anos... Ele tem 27, 28 anos... Não vamos colocar meta... Né? Esse papo novo aí... Não vamos botar meta... Ele tá nessa faixa de idade... É... Saiu há pouco tempo... Da... Como é que deu o nome gente? Agora... Acho que sim... Da... Da escola de padres... Seminária... E... E... E ele... Só que ele tem um cara... É um cara com muitos talentos... Vamos dizer assim... Ele é muito prodigioso... Mesmo jovem... É... Ele não... Ele não se liga muito... Aos dogmas católicos... Né? Aquela... Aquela coisa de... Aqueles dogmas da religião católica... A princípio... Mas... No que tange a fé dele... É... Ele é bem... Essa coisa dos pecados... E tudo mais... Ele é bem fervoroso... Isso tudo por conta de um passado... Que ele... Que ele foi muito arredio... Ele foi um cara muito... Tem um passado muito complicado... Então... Talvez uma forma de... Se corrigir... Totalmente... Ele... Ele tem um comportamento... Bem mais rígido... Do que seria... Normal... E ele trabalha... Como consultor... Pode dizer que o... Pode dizer que o... Pode dizer que o... Pode dizer que o Pablo... Já botou gif lá... Do... Do Jota... Lá... Só pra concluir... Ele trabalha como consultor... Ele não é agente... Ele não é nada... Ele trabalha já... Pra... Pra agência... Como... Como consultor... De teologia... Ocultismo... E assuntos assim... E... E é isso cara... Acho que agora... Eu mesmo vou descobrir mais... Sobre ele... Jogando agora... Isso que é bacana cara... Descobrir... Sobre o personagem... Jogando... Pois é... Ou seja... Cara... Muito raro né... Icaros... E ao... Meu nome é Icaro... Eu sou... O mais novo de todos... O que menos... Jogou RPG... Joga RPG só alguns anos... Mas... Tô aí aprendendo com os mestres... É... E... Eu já participei de vários streams... Passei todas as streams... Terça-feira... Eu já participei do especial de... Do Jason... Acredite cara... Ao mesmo tempo que tu aprende com os mestres... A gente aprende com vocês também... Mas talvez muito mais até... Do que vocês aprendem com eles... Agora tocou no meu coração... Mas é um fato cara... Tá bom... Me sinto... Caralho... É legal saber disso... E... Eu tô sem graça agora... Ah... Ah... Para... Que isso... Passei no teste de intimidação... Passei no teste de intimidação... Ah... Para agora... Então, meu personagem Ele é extrovertido Conversa muito Ele tenta ser sempre um cara legal com todo mundo Ele demonstra isso Mas por dentro ele tem um sentimento De culpa muito grande Alguns anos atrás, na FBI Ele se envolveu com uma parceira De trabalho e ela acabou Morrendo E ele acha que é culpa dele Porém Depois desse acontecimento Algo sobrenatural aconteceu na vida dele Ela voltou Não viva De uma forma espírita E convive com ele Ele tenta levar isso O mais normal possível E com isso ele também recebeu Um tipo de ser sentido E por esse fato Um superior da FBI Acabou descobrindo isso E colocou ele na ICS Que é um departamento Sobre humanos Isso É um departamento Já da FBI Secreto Pra esse tipo de caso Sobrenatural E é isso Resumidão aí E como o Diego falou Descobri mais Do meu personagem Agora também Posso voltar a apresentação Rápida? Alguém já fez Claro, claro Faltou tudo só, cara Beleza Vamos fazer rapidão Então Bom, tirando A parte do que eu já falei Eu vou dar um remember Ele casou em 28 Perdeu a família Os 34 no acidente Isso influenciou muito O jeito como ele Lida com o dia a dia Dele Acabou sendo uma pessoa De rotina muito rígida Muito disciplinado também É... Justamente pra tentar Ter um controle Sobre o pouco da vida dele Que na cabeça dele restou, né? Então ele tenta usar O trabalho dele A rotina dele Pra esquecer Do que aconteceu Pelo momento Eu acho que ele não tá Preparado pra lidar Com isso ainda de frente E os objetivos dele São esses Ele é uma pessoa Bem dedicada ao trabalho E bem desinteressado Da vida No momento Ele vive Cada dia Por viver Digamos assim É, exatamente Sem pensar muito No dia de amanhã, né? Ele tá bem Ele ainda tá traumatizado Apesar de fazer Já dois anos Ele ainda tá bem Bem traumatizado Com o que aconteceu Beleza, pessoal Ok Bora começar O dia em questão É dia 4 De dezembro De 2016 Vocês Se encontram Na Na pequena sala Nos porões Do FBI O ICS Que é o grupo De investigação De casos Sobre-humanos Ele é muito pouco Conhecido Dentro do FBI São pouquíssimas Pessoas que tem Noção que ele Exista Tanto que Vocês mesmos Tipo Alguns de vocês Que já Trabalhavam lá Possivelmente São conhecidos Justamente porque Já tiveram Em outros setores De FBI Mas O Diego No caso Que é o padre Que é o Stephen E o Nathan Eles não são Muito conhecidos Lá dentro Tipo eles Sabem que eles fazem Algum trabalho lá dentro Mas não sabem qual Ok O chefe de vocês Cara São mais ou menos Agora Oito horas da noite Cara E vocês ainda Estão lá Por incrível que pareça Normal isso aí Né? Claro Mas Quem que tá lá Exatamente Só Você tá se referindo Ao James E o Luther Ou aos quatro A todos Cara Nós estamos lá Por algum motivo Específico Já tinha alguma coisa Em andamento Como é que é É Cara Assim ó Tá quase lá De você sair E O chefe de vocês Que é o homem Que está nas imagens Embagem Temos imagens Eu sou o homem Das imagens Cara Eu gosto de imagens Opa Vou inserir Essas imagens Fui preparado Agora Deixa eu tirar Um Beleza Tá Este homem Que se chama Joseph 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 Williams Cara Ele Prontamente Faz uma ligação Porque vocês Vocês trabalham Na mesma sala Claro Cada um tem sua mesa Mas é uma sala só Uhum Ele liga Espera aí Que já vai aparecer A imagem Que eu tô inserindo Ela aqui Deu um probleminha Mas já vai aparecer Já tá Tranquilo Ele liga pro agente James Hum E pede pra Chamar o resto do pessoal Pra se encontrar Na sala dele Ok Então é o que eu faço Eu Atendo o celular Escuto o que ele fala Falo tudo bem Desligo o celular Olho em volta Levanto Galera A cabeça tá chamando E saio da sala Opa Pego umas coisas E vou Em direção A sala do chefe Só me situa Só me situa No que que a gente Tava trabalhando E por que que eu tô ali Eu tô falando Porque assim Eu sou um consultor Então Eu fui chamado Por algum motivo Algo extraordinário E me tiraram Da minha casa Pra vir pra ali A gente já tava trabalhando Em algum caso Alguma coisa Cara Tu Sim mas não tem problema Não tem problema Não sei o que Só pra consultar Não não Tu 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 basicamente Chegou ali agora Tu pode se dizer Que chegou ali agora Porque tu foi Foi chamado um pouco Antes deles Pra quando eles fossem Chamados Que já estivessem ali Ah beleza Tô chegando lá agora Tu e o Tu tá empreendendo Na sala Cara Ok O Nathan O Nathan Já trabalha ali Meio que direto Então tipo Ele já tava ali Cumprimento Todo mundo Boa noite Boa noite James Boa noite Luther Nathan Boa noite Padre Como é bom ver O senhor aqui Sempre bom vê-los também Acho que é Tão um trabalho agora Imagem Não sei o que tem de bom nisso Ele quer dizer que deu merda Se deu merda Não é nada bom Bom Eu arrumei minha mochila Como se eu tivesse Indo embora E subir No caso Na minha cabeça Ele vai falar alguma coisa E a gente vai pra casa Então arrumei minhas coisas Como se fosse Indo ir pra ir embora E levei a mochila Pra sala do 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 Joseph Vocês encaminham Até a sala do Do Joseph Ela encontra-se aberta já Ele vê vocês entrando Ele pede pra sentarem Por favor sentem-se Qual é o nome dele mesmo? Deus É Joseph Williams Bom senhores Temos um novo trabalho Acredito que seja Mais ou menos A cara de vocês Digamos que tenha Mais ou menos O perfil Do tipo de trabalho Que executamos aqui Eu tenho poucas informações Mas Acredito que já são De certa relevância Pra Pelo menos Serem analisadas Vocês Estarão que fazer uma viagem Pra Montana Mais especificamente A princípio Pra uma casa de campo Próxima à cidade De Saca de Whisper Foi encontrada Uma mulher O nome dela É Sarah Miller Ela tem 21 anos Ela foi encontrada Deitada Desacordada Em meio à neve Diante de um Uma antiga cabana Que foi completamente Queimada A cabana Ainda estava pegando fogo Quando ela foi encontrada É tipo Eu estou prestando atenção na moral De boa Aí nisso O celular toca Ele tira o celular do bolso Olha Está prestando atenção Mas está olhando o celular Senhor James Posso contar com a sua atenção Nesse momento Eu estou prestando atenção Ok Ele olha Qualquer hora Que você já está mais ou menos Sabendo como funciona As coisas Mas enfim Aliás Vocês trabalham junto Há mais ou menos um ano Cara Mas Vocês já 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 investigaram Diversos casos Mas nenhum deles Teve Teve de fato Provas circunstanciais De que seria algo sobrenatural Ou enfim Tanto que muitos Foram encerrados Por falta de provas Vídeo e Molder Scully Conheço Deixa eu ouvir Então Então vocês ainda estão Atrás de um caso Que tenha Realmente algo Substancial De total Relevância Para aquilo que vocês Vem fazendo Enfim O mais estranho De tudo É que Aparentemente Ela estava sozinha No local Não foram encontrados Outros corpos Em volta da cabana Não foram encontrados Corpos Dentro da cabana Não foram encontrados Possíveis focos De incêndio Ela possuía cortes Nos braços Nos braços e nas pernas Fortes profundos Fortes profundos Pode-se dizer que no estado Que ela foi encontrada Ela está No mínimo morta Estado hipotérmico No mínimo morta Mínimo No mínimo morta O estado hipotérmico Beirando a morte Cara não morreu Não Isso é o que mais intriga Ela foi levada Para o hospital Totalmente lúcida Conversando Com os Os paramédicos Dentro da ambulância E Ela apenas Até onde eu sei Disse que não lembra Como foi para lá E o que aconteceu Acho que São essas As informações Que eu tenho A princípio Meu Deus E Ela não se lembra De nada Não Diz nada Sobre Ela lembra Que A última coisa Que ela lembra É Dela estar Em Sacra de Whisper Que é a cidade Mais próxima dali Que ela estava No Hotel Sundale Tá Então Não tem ninguém morto Até então Não Não tem ninguém Desaparecido Na verdade O desaparecido É algo Digamos Ainda De certa forma Uma incógnita Porque Algumas pessoas Afirmaram ter visto Ela saindo Com Mais quatro caras Em um carro Na cidade Na cidade Então E as pessoas Que citaram isso Tecnicamente Então não tem Ninguém morto Ninguém desaparecido Tecnicamente Se você pensar Dessa forma Teríamos quatro Desaparecidos Mas enfim Não Evidências de pessoas Que talvez Tenham visto Quatro pessoas Com ela Sim Exatamente Eu posso dizer Que vi cinco Pessoas mentem Pessoas se enganam Então não temos Desaparecidos Ninguém morto Ok A sua pergunta É por que Que eu vou pra lá Exato Por que você vai mandar Pra lá Hoje Agora Respondendo A sua pergunta Previamente Já Previamente Já estabelecida Em minha mente Pelo público Vocês não vão pra lá Agora Vocês vão pra lá Amanhã Até amanhã Menos mal Faz alguma pergunta Senhor James Qual seria a real necessidade Da nossa equipe Investigar esse caso Parece algo bem Tirando o fato Da menina Ter perdido Tanto sangue E não ter morrido Pode ser um caso De drogas Ou coisa parecida Já que ela nem faz ideia De como chegou lá É isso que a gente vai descobrir Essa é a intenção Da gente ir lá Pra ver se realmente Não foi nada A gente vai ver Se realmente não foi nada Sim, mas Somos uma Somos uma divisão De crimes De certo nicho Eu não sei se você lembra Mas a gente tá Há um ano Fazendo isso E tudo que a gente fez Até hoje Foi ir lá Descobrir que não era nada E voltar Bom, pode ser que agora tenha O fato é que Alguns dias atrás Ou semanas atrás Começou a ocorrer Você me perguntou Se não houve desaparecimento Hoje não há Mas Pessoas Desapareceram da cidade E Um ou dois dias depois Reapareceram Como se nada tivesse acontecido E não lembrando O que aconteceu Com elas Até então Que pra mim não é um problema Não seria um problema Se fosse uma pessoa Ou outra Foram algumas O Stephen Quando você fala isso De as pessoas Terem desaparecido Depois terem aparecido Novamente Sem se lembrar de nada Ele ensaia Falar alguma coisa Sabe Mas hesita Isso pode Não Continue Continue Não Prossigo você Pode o que? Não Acho mais pertinente Que Eu tenha mais dados Antes de especular Isso pode ser álcool Conhece Eu conheço um monte de gente Que bebe Desaparece Aparece no dia seguinte Sem saber de que tava Enfim Abra de nada Acontece todo dia Nessa cidade também Mas Não teve Não teve casos Antigamente Sobre pessoas Que foram achadas Desse mesmo jeito Portadas Não Que eu me lembro Acho que tinha Tem cara Tem Inclusive Eu Tava lidando Com Um caso desse Acho que você se lembra E acho que também Pode ser Um bom argumento Pra gente ir lá Parece Cara Esse caso Esse caso Em si Te instiga muito O O Luter Porque Te lembra muito Coisas do teu passado Nada assim Pois é Eu tô Exatamente isso Bom Eu Quanto mais rápido Possível Quero Já estar lá Amanhã Amanhã Pela manhã Vocês não haviam Fretado Pra Pra Montana Senhor Vai ter alguém Vai ter alguém Pra receber A gente lá Sim Terá um guia local Pra receber Eu vou ter acesso A ficha médica E coisas parecidas E todas as informações Necessárias Da Da vítima Eu vou pedir Pra eles Tentarem me enviar Porque Isso tudo Foi muito recente Foi Algumas horas Atrás Então Possivelmente Eles ainda estão Fazendo alguns testes Exames E tudo mais Eu ainda não tenho Em mãos Mas se você Quiser Que eu lhe dê Algum arquivo Antes de irem Pra lá Eu vou tentar Fazer o possível Não Não é necessário É só Eu conseguir Alguém de lá Já que ela é de lá É mais fácil Achar o histórico Com o médico dela Ah não Estando lá Vocês tem acesso A essas informações Sem problemas Então Qual o horário Amanhã? Vocês podem Chegar aqui Às sete da manhã Enfim James E sua casa De conformar Por um lado Isso é ruim Mas por um lado Também é bom Porque amanhã Geralmente é um dia De merda Pra mim Então Se eu vou estar Longe daqui Vai ser ótimo Que isso cara Bastante positivo Você Você quer conversar Sobre isso James Não Bom Já vou virando E saindo da sala E se eu quisesse Não seria com você Eu já volto Um minutinho Tá Eu dirijo Um Nathan Nathan Aham Nathan Você Você Tem alguma opinião Sobre O que nos aguarda Em Montana Um ponto de vista Psiquiátrico Inicialmente 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 Parece drogas Um pouco claro Isso Alguns estimulantes E misturado Com bebida alcoólica Pode gerar O que a gente Viu nessa menina Principalmente Quando a gente Tem testemunhas Que ela acompanhava Mais quatro homens E nenhum deles Foi encontrado Então é bem provável Que ela tenha sofrido Abusos E coisas parecidas A gente precisa Estar atento A esse tipo de coisa Pode não ser nada Mas como há Histórico Na cidade De casos semelhantes A gente pode Acabar tendo Que prender Sei lá Investigar mais De uma pessoa Uma gangue Uma equipe Ou até Uma seita local Não sei Entendo Eu vou olhar Ao mesmo tempo Pro Nathan E pro chefe O chefe ainda tá ali Sim É a sala dele Justamente Dessa vez Eu me inclino Mais pra frente Coloco os braços Em cima da mesa Devo presumir Que o fato De eu ter sido Chamado aqui hoje Não deve ser em vão Imagino que Hajam indícios Ou pelo menos Suspeitas De que Do envolvimento De Algo sobrenatural Ou De alguém Que acredita Que está fazendo Algo sobrenatural Olha Eu me chamei aqui Porque Há rumores Na cidade Como não tem Nada comprovado Não tem provas São apenas Boatos E tudo mais Mas eu prefiro Prevenir De que Há uma espécie De seita Que realiza Sacrifícios E tudo mais Na cidade Mas Como até então Não havia aparecido Como até então Não havia aparecido Nada Relevante A esse assunto Enfim Pessoas machucadas Como essa garota Apareceu Não tinha dado Tanta importância A esse fato Porque Rumores e boatos Nós ouvimos Em todos os lugares Você se referiu A seita Você se referiu A seita Temos nomes Algum nome Dessa seita Alguma prática Conhecida Alguma reincidência Olha Como eu disse Que eu não levei Em consideração Porque Geralmente Quem fala Quem falava Sobre esse assunto Ou quem comentou Sobre esse assunto Eram senhoras Beatas da igreja Então Algumas fanáticas Religiosas Que Que citavam Ah Porque o Demônio está aqui Porque Tem Ele está buscando Seguidores Aquelas crianças Todo dia No cemitério Fazendo ritual Satânico Jogando uns dados Em cima da tumba Quando ele se refere As beatas E tudo mais E até De uma forma Um pouco Jocosa Assim Ele Ele não abala A feição dele Ele não Não entende isso Como uma brincadeira Pelo contrário Ele para Olha assim Sim E Por que isso torna A informação menos relevante? Desculpe se eu lhe ofendi Sua religião A sua crença Mas Porque isso É ouvido A todo momento Em todo lugar E principalmente Por pessoas Não Não Como eu posso dizer Desculpe interromper Chefe Desculpe interromper Mas se isso realmente Fosse ouvido A todo tempo Em todo lugar Seria de fato Preocupante E Extremamente relevante Então Para o caso E não algo Para ser descartado Imagino que deva ser Algo pontual Na verdade E por isso Talvez tenha dado Um certo distanciamento Dos autos Do caso Mas Eu vou Eu vou anotar isso E Até então É a única parte Onde eu consigo Entender a minha presença aqui Vou meter a isso No primeiro momento Ok Desculpe Agora O quanto eu digo Que é O quanto eu digo Que é irrelevante É pela questão De que nós Vimos isso Todo dia Na televisão Em programas Evangelicas Mas eu acho que A presença Do padre Que o demônio Voltará Que o demônio Está aqui Que Possíveis Possessões Demoníacas Em frente a uma Câmara de televisão Enfim Eu acho A presença Do padre Boa Até porque Nos casos Um caso Há quatro anos atrás Tivemos algo parecido Com esse Onde As pessoas Foram encontradas Com cortes profundos Lugares Com Pareciam ter feito Algum tipo de seita Satânica até Porém Não tivemos Grandes pistas Agora com alguém Que entende Do assunto Acho que Podemos avançar Ainda Pode ser até Alguma ligação Com o caso De quatro anos atrás Certo? Essa é a ideia Agora Antes de qualquer coisa Antes de nós Começarmos a sermos Bombadeados Com Com mensagens De pessoas Que assistem Talvez no youtube Ou aqui De que O pessoal É do demônio De que Não respeita Religiões De que não Respeita Religiões Cara Isso é um jogo Ok Realmente ilustrativo Beleza Isso não quer dizer Que as opiniões Descritas Na crônica Sejam as opiniões Dos jogadores As opiniões Dos personagens Dos NPCs Não representam As opiniões E visões Dos jogadores E narrador Justamente Muito obrigado E já que a gente Fez essa pausa Ou ícaro Eu acho que as pessoas Do chat Estão começando A ficar consternadas Com o seu hambúrguer Cara Desculpa O Samuel O Samuel Oliver Falou que meu áudio Estava baixo Eu dei uma aumentada Agora Samuel Vê aí se Se deu uma melhorada Eu vou Eu vou me esconder Aqui pra comer Desculpa gente Deu uma aumentada Boa aqui Eu acho que é inveja Cara Eu acho que é só inveja Continua comendo Na câmera mesmo Desculpa É porque eu não Coma muito tempo Espero que tenha melhorado O áudio agora Aqui tava normal É de falando Que tava meio baixo Em relação ao Áudio de vocês Ok cara Ele Diz a princípio Era isso Então eu aguardo Vocês Pela manhã Sim chefe É às 7 horas Não? Isso Correto Tem certeza Que não tem nada Que eu devo botar Pra pesquisar Eu falo isso Já pegando o celular Sabe? Aham Pegando o celular Como eu lhe disse Aconteceu há poucas horas E eu não obtive Muitas informações Até então Eles estão me atualizando De tempos em tempos Mas até então É as informações Que eu possuo Valeu Samuel Isso saiu na mídia Isso saiu na mídia? Isso saiu na mídia local? Não Ainda não Eles estão Tão tapando Com panos quentes A história Tão tapando Com panos quentes Até porque Não ocorreu No meio da cidade Então fica Digamos que fica Um pouco mais fácil De se exponder Esse tipo de acontecimento É mais tranquilo Estarei aqui amanhã Eu falo Bom Deus abençoe a todos É Vou me retirar Hoje foi um dia cansativo Pra mim Alguém Tem mais algo a dizer? Alguma coisa Pela qual eu devo Me preparar? Eu falo pra todos Assim Acho que só o James Saiu da sala, né? É Eu saí lá atrás Eu acho que a gente Amanhã É Estarmos cedo aqui Focados no que A gente precisa fazer É Vejo vocês amanhã Então E E nisso Enquanto que tava Rolando todo esse papo Lá na sala do diretor Eu voltei Pra Pra nossa sala E tô esse tempo todo Buscando informações Sobre a cidade Buscando notícias Que saíram no jornal Da cidade Outros acidentes Que aconteceram Outros assassinatos Outros crimes Que rolaram lá E fazendo uma listinha No meu computador Ok Porque eu sou cínico Mas eu sou eficiente E tem uma katana Eu vou indo pra minha casa Tem uma katana Lá atrás dele Eu vou indo pra minha casa Ouvindo Ouvindo músicas De cunho Altamente questionável Ah ok Achei que tô ouvindo Padre Marcel Simplesmente Para fim de pesquisa Rodrigo O que que eu tô ouvindo? Vou perguntar pra Alguém Autoridade Rodrigo O que que eu tô ouvindo? Iron Maiden Como assim A Iron Maiden Iron Maiden Não é tão questionável O indudidoso E eu que Dizico Dizico Necrofagista É o que você tava ouvindo Você entendeu Então eu tô ouvindo isso Tá aí Meu consultor Para fim de músicas De cunho questionável Fred of Field Canibal Corp Então é isso Que eu estou ouvindo Pra casa No rádio do carro Imagina o padre Né Assim Dirigindo tranquilamente Ouvindo isso Só pra vocês entenderem E sim isso É só pra fim de pesquisa É tipo Eu gosto de conviver Tá o padre lá Dirigindo o carro de boa Aí ele para no sinal Um garotinho Para ele Moço Moço Aí o padre Abaixa a janela Deus te abençoe Meu filho Corta a cena Com o garotinho Três anos de tratamento Depois Deu isso Então Eu peguei lá A pasta que Ele deve ter fornecido Pra todos Com as informações Que ele tem Que são poucas Na pasta Até as informações Que vocês Pegaram aqui O Jota Vai pegar mais alguma coisa Agora Que eu vou passar pra ele Nas pesquisas dele Eu vou nos arquivos Onde vocês vão agora? Eu vou nos arquivos Do FBI mesmo Vou pegar O carro que eu estava Com o ouvido De cada Parecido Pegar tudo Passar um Um subway Um pra casa Comprar um Um hambú E Chegar na casa Conversar com a Nicole Tem que passar nela Cara Eu vou fazer o que eu faço Todos os dias Vou voltar pra casa Correndo Chegando em casa Eu vou tomar um banho Vou fazer a comida Pegar um livro Sentar no sofá Com um copo de uísque E ler Até ficar com sono E depois dormir Ok Diego É Chegando em casa Eu vou fazer Minha rotina normal Eu vou navegar Na internet Por algumas horas Pesquisando Pesquisando Alguns assuntos Pertinentes E eu pretendo Fazer semelhante Ao Que o James fez Mas provavelmente Com Um direcionamento Diferenciado Na pesquisa Que é Procurar sobre Sobre seitas Sobre Qualquer tipo de De coisa desse tipo Que tem ocorrido na região Nos últimos tempos Incidentes que envolvam Religião na cidade Ok Eu também Cara Eu vou dar Eu vou dar As informações Pra ambos Que vocês conseguem Ela de forma Fácil Assim Durante a pesquisa Também Samuel O padre também Olha isso Só pra pesquisa Ele precisa estar Entenado ali Nas coisas Que estão acontecendo Ao redor dele O Samuel Sugeriu A cidade De Sacra de Whisper Ela é uma cidade Bem pequena Ela tem cerca De seus 30 40 mil habitantes Ela fica Na região Montanhosa De Montana Ela fica afastada De qualquer centro Mais Mais tecnológico Ou Capital Enfim Cidade grande O clima Lá Geralmente É frio Obviamente Porque fica perto Das regiões Mentreinosas Fica em média De Menos 5 graus A menos 10 É uma cidade É uma cidade Que tem Cara Ela não Não tem Um aspecto Que seja Digamos assim Sobressalente Sobre Sobre ser um ponto Turístico Ou alguma coisa Do gênero Quando vocês Pesquisam Sobre desaparecimentos Vocês veem Que realmente Há relatos De desaparecimentos Lá Que vem De 15 anos Atrás Mais ou menos Cara Isso Vem acontecendo De ano Em ano Porém É periódico É um padrão Não Não tem um padrão Específico Mas Todas as pessoas Que desapareceram Dias depois Retornaram Obviamente Que tu não tem Todos os De todos Os desaparecimentos Ali Porque talvez Alguns Nem tenham sido Notificados Mas Os que vocês Encontram São pessoas Que desapareceram Retornaram E não lembram De terem Desaparecido No lugar Mas nenhuma Delas Nenhuma delas Voltou Com Escorações Escoraciones Escoraciones Eu tô No espanhol Com Escorações Olha só Não vou conseguir Falar Escorações 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 Fomos Machucados Como a Sarah Voltou dessa vez Como ela apareceu Se vocês foram encontradas É só Vale lembrar Que a minha pesquisa Depois Ela aprofunda Nos arquivos Do FBI Também Qualquer informação Que eu não acharia Aberta Eu procuro Por lá também Quanto a Sarah Ela foi encontrada E os outros Apareceram Então isso é o diferencial Entre os outros Desaparecimentos Ok E pelo que o pessoal Falou que ela saiu Com quatro rapazes Da cidade Comentaram Ela saiu A tardinha E pela hora Que ela foi Encontrada Dari umas quatro horas Mas com as roupas Que ela tava Que eram roupas Levíssimas É de estranhar Que ela tenha ido Para as montanhas É E outra coisa Ela ficou Tatelada no chão No meio da neve mesmo Ela desapareceu No mesmo dia Sim No mesmo dia Pronto É No caso Então Ela não chegou A desaparecer Ela só Foi tipo Um lapso De espaço Ela tava num lugar E foi encontrada Em outro Horas depois Não foi um desaparecimento De dias Nada do tipo Pelo lado do ocultismo Eu teria conhecimento De alguma coisa Mesmo que Sutil Do que poderia Se eu tenho um sinal Algum indício De onde procurar Sabe Ah tem Existe um ritual Que tal seita Do Zimbabue Faz E precisa Todo ano Repete Ou tem uma Uma Cabala Que utiliza Sabe Alguma coisa Que me direcione Ou pelo menos Abra um leque De opções Cara De rituais Especificamente Nesse sentido Não A única coisa Mais parecida Que tu já ouviu Falar Que é totalmente Aleatório São Abduções alienígenas Que geralmente As pessoas Não lembram O que acontece Com elas E vem E vem Uma coruja Branca Depois Epa Opa Não Não Na minha Não Nem vem Mas rituais É demoníacos Ou religiosos Que tem As capacidades Tu não Não lembra De nenhum Específico Ou uma seita Específica Que causa isso Tá E pelo E pelo Pelo aspecto Da menina Depois Ela tava Com os ferimentos Esse tipo De coisa Eu Nada disso Me chama atenção Até agora Tá cru Podemos passar Direto Só pra saber Se eu não teria Alguma informação Pra já chegar Com isso No local Da investigação Então eu tô Tentando me preparar Eu tô fazendo Essa pesquisa Mesmo em casa Pra não chegar Do zero Entendeu Respondendo ao Samuel Não Esse mundo Das trevas Não é o mesmo De Mago Ascensão Vampiro E Vampiro Másico Lobisome Apocalipse Changeling É o É o Do novo É o É o novo Mundo das trevas Aquilo lá O Storyteller Esse é o Storyteller Não mudou muita coisa Em relação às regras Mas o mundo Em cima do você Aqui é o É o vampiro Hacking É o Lobisome E os destituídos E é Cara eu vou De baixas Até o Changeling É outro também Tentando lembrar Qual é o Changeling É Não lembro Não lembro O Changeling Eles iam lançar Eles iam lançar O novo Pra Uma das trevas Mas acho que eles desistiram Não lançou Lançou Acho que vai sair Com certeza É tentando lembrar Qual o nome É os Caraca esqueci Que aliás é bem Bem maneira a história Desse novo Só que é mais dark Do que o antigo Ah você colocou a imagem ali Perdidos Eu acho É pra colocar a imagem na tela Os perdidos Os perdidos Pode colocar Cara essa foi a Uma música que foi encontrada É o que tá na sua casa Diogo Sim O livro Verde É eu posso ir lá pegar Pra tentar lembrar Puxar de cabeça É Rostão Só pra você saber Eu coloquei Tá uma musiquinha rolando Tá Eu coloquei por aqui mesmo Uma musiquinha minha Eu vou botar daqui a pouco Investigação Aí tu me fala Quando eu for colocar Que eu tiro Senão vai ficar Dois músicas Ao mesmo tempo Eu deixei só Pra ter um ambiente Eu vou colocar Quando você chegar ali Na cidade Quem assistiu o Trevor Deve lembrar Dessa trilha sonora Porque é Enfim cara Ela tava mais ou menos Com essas vestes Cheia de sangue E As pessoas que viram ela Saindo da cidade Juram de pé junto Que ela não estava Com essas roupas Eita Tá então Quando ela saiu Ela não tava com essas roupas Mas aí Quando ela apareceu Ela tava com essas roupas Ela tava com roupas casuais Tipo jeans Uma camiseta É Sarah com H no final É Sarah Não É Sarah Sem H Ok Muito obrigado O Miller é normal Com dois L O que eu... Mas e o... 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 Uhum Enfim O que eu tô com o trato Bem... É... Miller Com aquele multi Dois poucos em cima Ou com o trema É essa aí Miller 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 Ok Bom Por mim ok Eu vou dormir Beleza Eu... Eu chego em casa Eu... Como lá no hambúrguo Eu sento minha... Jacumina E... Eu sento na cama Eu... Tenho um colar O colar da minha parceira Falar uma pedra vermelha Eu toco nele E chamo o nome da... Nicole Tá vendo se ela me responde Se ela aparece E aí cara Tu... Tu... Geralmente funciona Porém Ela não apareceu Cara Ficou até estranho Porque geralmente funciona Geralmente funciona Opa Vou... Vou... Vou tipo Ficar andando pela casa Sabe Pensando Tentando chamar Aí a cada 10 minutos Eu vou chamando ela Nicole Nicole Fala comigo Nicole Eu vejo que não tá dando em nada Pego Assim O meu notebook Sinto na cama E começo a investigar Tipo assim Um pouco as coisas que As informações que eu obtive hoje Em relação ao caso Que eu tinha investigado Há 4 anos atrás Até eu caio no som Tranquilo J Eu Cara Estranhamente Estranhamente Tu não achou Nada relacionado Aqueles aparecimentos Nos arquivos de FI Ok Então Eu vou ficar Ou como se eles não Não tivessem dado importância Ou como se tivessem sido deletados Sabe Sei lá Tá Eu não sei diferenciar isso Não Ok Então eu vou ficar lá pesquisando E aí quando chega próximo de meia noite O meu celular começa a tocar várias vezes Saca Muitas mensagens chegam Aí eu olho praquilo Fico puto da vida Largo tudo E vou pra um bar E vou ficar enchendo a cara até o dia arraiar Meu Deus Caraca Ok Só uma dica cara Viajar bêbado De avião Não é o que legal se fazer não Eu tô acostumado Eu já fiz isso muitas vezes Dá uma onda muito foca É da rotina dele já O cara vai chegar em Montana como? Como alcoólico né Cheguei Nathan Nathan Ele não chega a encher a cara não Mas ele vai pro bairro e fica bebendo Cara tu O Rodrigo Nathan Ele Cara tu faz teu Teu ritual ali Diário né Uhum Cara tu pega no sono No meio Do teu sono Tu Cara tua vista Tu tá dentro do avião Tá Tu Vê a tua mulher E o teu filho É filho né Que tu tinha Filha Filha Tua mulher e tua filha Elas tão de pé no corredor do avião Elas apontam Pra parte de trás do avião Cara Tu tá sentado no autopotrote Põe elas mais pra frente do avião Uhum Tu percebe que elas são sugeste de sangue As roupas e tudo mais E ela aponta pro fundo do avião Cara Bom eu tenho algum controle desse sonho? Tu pode agir da forma que tu quiser Cara Bom obviamente eu vou olhar pro fundo do avião Cara quando tu olha pro fundo do avião Tu vê A imagem daquela mulher que vocês tem a foto Nos arquivos Com as mesmas roupas Todas suja de sangue e tudo mais Só que porém Os olhos dela Estão totalmente Vermelhos cara Também E tu percebe que ela vem correndo Na direção da tua filha e da tua mulher Porra Mas agressivamente Correndo de forma Agressivamente do tipo Arrancar tua cabeça e comer Vou embrulhar ela de porrada então cara Vou tentar Vou me jogar na frente Vou fazer alguma coisa Entendeu? Ah tu desesperado mesmo Assim ela vem pelo corredor né Isso Correndo Eu vou me jogar na frente Fazer Salvando o presidente mesmo Me jogar na frente lá Da louca pra não deixar ela passar Então não precisa fazer teste Ela Ela tá passando por ti Pelo corredor no caso Que tu tá entre a tua mulher e a tua filha e ela né Ela tá passando por ti Tu se atira em cima dela Ela cai Na poltrona sim Mas na lateral Tu cai em cima dela Cara Ela segura na tua cabeça nessa hora E fala assim Todos vocês vão morrer lá E tu acorda Caralho Tu acorda Suando Ferio Olhado Porque foi Bem diferente Apesar de tu ter pesadelos quase todas as noites Por causa do que aconteceu com a tua mulher e com a tua filha e tudo mais Mas esse foi um bem Diferente do normal cara Talvez tenha sido porque tu tava pesquisando sobre o carro antes de dormir Viu a foto Eu pesquisei no meu celular qual é a distância de carro Da onde a gente tá Muito pertinente cara Vou olhar aqui no Waze rapidão Como é que tá o trânsito Vai que né Esse pau saiu agora de casa E já aproveitar que eu já coloquei Cara de carro dá em média um dia e meio pra ele Puta Nossa Velho vou preparar aquele coquetel maroto pra viajar Porque eu não vou viajar de cara nem Querendo muito Uhum Então hoje um sonho desse Pra gente ter noção cara De avião dá 3 horas e 15 minutos Caralho Então é bem longe mesmo Entre Louisville Que é a cidade de vocês Que fica Cidade agora Que bonito E fica em Kentucky Até Montana Dá 3 horas e 15 minutos Caraca Não é impossível Vou direto É então vou pegar mais um copo de whisky Vou preparar uma Uns remédios assim pra eu poder levar Pra eu tomar na viagem Pra eu conseguir relaxar Dormir Ou o que for Uhum E... Não vou conseguir dormir né cara Então provavelmente eu devo tomar um banho Tomar um café e sair pra correr Ok Vai esvaziar a cabeça Uhum Diego tu tá dormindo Ou padre Stefa 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 Eu tenho um sonho muito esquisito Cara Eu te vejo Antes de você escrever o sonho Rapidão É normal eu ter sonhos esquisitos Ou não Eu sempre durmo que nem um anjinho Não Depende dos sonhos esquisitos Cara Tu tem copo Todo mundo tem pesadelos Mas não assim Direto e tal Beleza Só pra saber Tu tava balando Segue Muito esquisito Cara tu tá Tu tá preso No porta-malas de um carro Eu sei que eu tô no porta-malas de um carro Tu sabe Tu sabe Tu não sabe como Mas tu sabe Nesse sonho tu não tem controle Tá apenas acontecendo Ok Ok Tu tá preso No porta-malas de um carro Até que Uns minutos Tu tá batendo ali Gritando pra sair E tudo mais Tu vê que o porta-malas Tu ouve vozes de homens Do lado de fora Tu vê que o porta-malas É aberto Dois caras vêm Te pegam pelo braço Quando eles te pegam pelo braço Tu tá fora do porta-malas Tu tem mais divisão As coisas Tu vê que tu tá com uma espécie De vestido branco Ou alguma coisa do gênero Cara Tu é uma mulher Eles te levam Pra dentro de uma cabana No meio da neve Sim Eles te botam sobre uma mesa Que te amarram Por mais que tu Tente lutar A força daqueles caras É bem superior a tu Tu não consegue fazer muita coisa Eles te seguram Tu percebe que eles Todos estão Vestindo túnicas negras Mas não tem nenhum símbolo específico nelas Um deles pega Uma espécie de adaga Curvada E começa A cortar teu braço De cima pra baixo A região aqui Do meio do braço É tão cruz Da mesma forma Que ele faz nas pernas O joelho Pra baixo E eles começam A falar uma língua Que não tem nem noção Do que é Eu não reconheço Depois disso Não, não reconhece Reconhece Pelo menos não Não tu que tá ali Naquele sonho Reconheça Ah, tá Entendi Cara A partir desse momento Vocês começam A fazer cânticos Mais ali na rua Eu tô A tua visão Fica escura Fica negra Só sente um calor Cara No teu controle Então eu tô no clima E o momento Pode crer que eu tô no clima Tu calou Tu Pode crer E tipo Momentos depois Que tu não tem noção De quanto tempo Se passou Tu dá aquela leve Abisódios Levemente Assim E os fecha Lá depois Consegue ver Um pouco assim A cabana pegando Uma parte Eu observo Eu sei que eu tô Do lado de fora Eu reconheço O lugar das fotos Algo tipo Cara Tu Não digo O lugar das fotos Em si Mas Pelo que tu viu Na 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 investigação E tudo mais É É muito semelhante Acabou de sonhar Assim Mas tu não tem noção Se é o mesmo lugar ou não É Eu acordo Acordo Sonho frio também Eu acordo Eu olho pros lados Meio desnorteado ainda Minha primeira reação É descer pra Do lado da cama Eu ajoelho Do lado da cama Já pego No criado mudo Já Abro a gaveta Assim Pego um terço E um copo d'água Que tá ali do lado Bebo meio copo d'água Assim De uma vez só Um copo grande Eu bebo quase Quase inteiro né Coloco de volta E eu começo a fazer Umas orações Isso tá no meio da noite ainda? Ou já beirando o dia? Cara são Um Três horas da manhã Tá Eu fico ali fazendo Algumas orações Até me acalmar E Intercalando Entre essas orações Entre essas rezas Vamos dizer assim Entre rezas Eu faço orações E nessas orações Eu agradeço E peço força Eu agradeço Por Por estar sendo iluminado Com essas visões Por estar sendo agraciado Com essas visões Mais essas visões E Peço força Pra que eu consiga Saber lidar com isso Ao mesmo tempo Eu peço Eu peço pela jovem Eu peço pela garota Peço por ela Pra que ela fique bem Pra que ela esteja bem Pra que ela não sofra Faço isso ali Fico ali um bom tempo Vamos dizer que eu fico Pelo menos uma hora Fazendo isso E assim que eu termino A última reza Pontualmente A última reza Que eu programei Pra fazer ali Minhas ave marias Meus pais nossos Pá Eu termino aquilo Já levanto Já de imediato Quase que roboticamente Já vou pra mesa Do computador E E eu quero Buscar de memória Sobre aquela língua Eu quero ver se eu consigo Entender o que é O que eu O que eu ouvi Pelo menos Nem que seja Uma outra palavra Isolada Eu quero tentar Buscar Pela sonoridade Pelos fonemas Eu quero ver se eu consigo Alguma coisa Ok galera Faz um Vamos aos testes Vamos Vamos abrir os testes Vamos abrir os testes É aproveitando Aproveitando isso Pessoal Lembrando que a sala É nova e tal Todo mundo Por favor Habilitar as rolagens De 3D Do rovente E ver se os dadinhos Não estão com cores Bugadas lá É Lá vai Eita Vou rolar Mais ou menos Foram dois sucessos E eu relolo um Vai rolar o 10 Não vou mandar Manda com um asterisco Pelo menos Teve dois sucessos Já é o suficiente Pô cara A Adélia Ela Eu não vou nem comentar nada Mas enfim Vocês vão saber Por que que eu tô comentando Sobre esse gif da Adélia A Adélia ou Ou a Adélia Tá lendo minha mente Ou a Adélia Tá hackeando Meu computador A Adélia Para A Adélia Tá dando spoiler Mas ok Opa Opa Iiii Enfim Vamos descobrir Ao invés de seguir A Adélia Calma aí Vamos começar a investigação Horada Horada A Adélia já começou A investigação A investigação Eu tenho o Xerox Eu tenho o Xerox Opa Mandou outro cara Bom Ô Diego Fala aí Então Cara Tu não consegue Lembrar da língua em si Mas Tu Digamos assim Que no meio Daquela tua lembrança De tudo que eles estavam falando Conseguiu Distinguir Uma frase Cara Uma frase pequena Que é Que ele renasça Bacana hein Aquele Você acorda bem Na madrugada É só isso Tranquilo Aquilo que eu queria ouvir Saca De boa E foram as últimas palavras Antes de Na tua visão Descer Ok É que eu fico Eu fico 15 minutos Pensando Como é Como é que eu falo Ou se eu falo Sobre esse sonho Com o pessoal Sabe aquela sensação Quando tipo assim Você toma conta do seu primo Mais novo Criança Ah tomo Aí por algum motivo Ele vai brincar Ele Sei lá Se machuca Pede um tampão do joelho Aí você fica naquela Como eu vou falar Pra mãe Que a culpa não é minha É que a criança Perdeu três dedos Jogando bola Porque eu olhei pro lado É aquela sensação Aquela sensação Tipo assim A criança é o próprio demônio Né Então é Essa sensação É que eu tô ali Tipo Perdido em pensamento Como é que eu falo Ou se eu falo Deixo pra mim Deixo quieto Não, não vi nada Ignoro Tranquilo Aí cara Eu Cara Tu tá Tu pegou no sono Depois de pesquisar As suas pesquisas ali Cara Tu tá dormindo Tu O teu 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 lençol é puxado Cara Que? Puxado não É só A hora que ele puxa Eu trava Todo Teu lençol Tu sente Ele ser puxado Devagarinho Ah devagarinho Nossa Sim devagarinho Isso aqui que é pior Né Acho que devagarinho Sente ele ser puxado Bem devagarinho Cara Eu tô vendo Um gripe do Plávio Daqui a pouco Beleza Eu abro o olho E eu senti Cara Tu olha pra lá E tu vê A Esqueci o nome dela Agora Nicole Isso Ela tá ali Tá meio sonolento Tá meio sonolento Ainda assim Mas não consegue Perceber que é Ela Tá meia sonolento Tá meia sonolento E o Pabllo E o Pabllo E o Pabllo Tem a Casa Velha E quem A Casa Velha Participa de um outro curso Que é a Escola de GIFs do Pabllo É verdade É verdade É É Jovens Pablloans Quanto mais Você assiste Mais você aprende A mandar GIFs Né Então São São Os jovens Pablloans Né Peraí 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 Lembra que eu avisei Sobre isso Rodrigo Você lembra Que eu avisei Sobre isso Tem Aham Avisou mesmo Eu falei Cara Tem pessoas Que tem piadas Tão ruins Quanto as minhas Jogando Cara Você tem que assistir Você tem que jogar Com a gente Ok Icaro Ela tá ali Ela Ela Fala pra ti Ah Eu não Não pude vir antes Não é sempre Que eu consigo Vim pra esse Planet Eu sei Bom Só queria te falar Eu procuro Assim Os papel Que tava comigo Assim Alguma parte Da cama E tal Tipo Abre esse Na cama E eu acho Que pode ter Alguma relação Peguei um novo caso Tem alguma coisa A ver com o seu caso Quatro anos atrás Ela 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 olha ali Pra aquelas fotos Cara tu percebe que a expressão dela Se tornou mais séria Que o normal Assim Quando ela olha aqui Ela olha pra ti e diz Olha Eu acho Que não tem a ver Com o meu caso Mas Tem alguma coisa Muito ruim lá O que você acha Não tem a ver É só um Percentimento É Eu tô sentindo isso Enfim Existem perguntas Que nem eu mesmo Sei responder Então Não sei São vibrações São coisas Que a gente sente Assim como você me vê E outras pessoas não Enfim É São coisas Que eu não sei explicar Mas tem Tem algo muito ruim lá Pensei que poderia Sei lá Fazer um Fazer justiça Poder te vingar Mesmo assim Eu vou Seguir com o caso Mas eu vou precisar De sua ajuda Você sabe disso né Eu sei Eu vou Fazer o máximo Pra estar presente Sempre que possível Ok Eu sei que Talvez você queira falar Mais Achei que Conversar Mas Preciso dormir Amanhã Um dia vai que se vai Sabe Não tem problema A gente Se fala amanhã Certo Porque eu Tento desviar O olhar Pra não ter que ver Ela de novo Boa noite Continua Cobertura E Cola Porque tu É Porque tu já desviou O olhar Ela Desapareceu Eu volto Eu tento voltar A dormir Mas Fico pensando Nas Nas Coisas Que eu tive Com ela Aos anos Da tarde Eu demoro Pra dormir Provavelmente No outro dia Eu vou começar Bem Isso Jata Tu tá bebendo Tá no bar E o meu copo De uísque Tu e o teu copo De uísque Tá bebendo Ali Cara Não tá Não tá Muito cheio Obviamente É dia de semana Enfim E Rodrigo Sim Cara Cara Tu tá correndo Pela madrugada Fazendo as tuas corridas Noturnas Quando tu não consegue dormir Cara Tu tá passando Pelo um bar Tu vê pela vitrine O James Sentado Bebendo Cara Tu vê pelo vidro Assim Ele sentadão Bebendo Assim O paletó Na cadeira A gravata Solta Aquela coisa Pessoal Ele tá Ele tá Ele não tá Nem com um copo Cara Ele tá Com uma garrafa Em cima Da Da Do balcão Assim Tá uma garrafa E um copo De uísque Eu vou acompanhar Tá sentado Ali bebendo Cara Eu olho no relógio Assim Que horas são Três e meia Eu vou Continuar Corrida Mas vou voltar Na Pela mesma rua Pelo mesmo caminho Pra passar em frente Ao bar de novo Tranquilo Tu vai correr Por mais ou menos Quanto tempo a mais Ah Vamos dizer Mais meia hora Beleza Na volta Ele ainda tá lá Tá lá Óbvio Eu não preciso Nem perguntar pra ele Eu vou entrar Velho No bar Beleza Cara Tu entra no bar Dali Ele tá Sentado Ele não tá Pêbado Mas ele tá Feliz Ele tá Mais contente Que o normal Como assim Mais contente Que o normal Percebe que ele tá Um pouco mais receptivo A conversas Tipo Você Ele não manda Você Toma no cu Saca Isso é uma novidade Ele levanta a mão E acena Ele não vai falar Olá de volta Ele não vai falar Olá de volta Mas ele levanta a mão E acena Pelo menos Eu vou Sentar na cadeira Do lado E vou pedir Um copo Pro Pro Barman Chega ali Não Tu vai pedir Uma bebida Ou tu vai Pegar a bebida Dele ali Vou pegar a bebida Dele Assim que o barman Coloca o copo Eu já encho o copo Dele Vou ler play Pra vocês Vontagem Aquela conversa Maneira Eu fico vacinando A conversa Entre esses dois É Não Inicialmente Eu vou ficar Na boa Assim Eu só vou beber Né Fico imaginando A vida tá uma merda Isso porque melhorou Isso porque melhorou Porque Ontem Os dois sentam Em silêncio As dois vão bebendo Em silêncio E as dois se cumprimentam Em silêncio Vão pra casa Em silêncio Faz isso né A conversa é essa Porque tipo O humor dos dois Não tá lá Pra tipo E aí E o futebol ontem Não tá muito Jogar a conversa fora Mas a gente Meio que fica ali E se entende Né Da nossa maneira Acredito Aquele diálogo De suspiros Né Aquele Tá aparecendo com isso O Jota já me disse Que tem a intenção De ficar até o amanhecer ali Eu não Antes o Down Eu vou conhecer Quando chegar Mais ou menos As Sei lá Umas cinco e meia Assim Eu vou pra casa E vou arrumar as coisas Pra sair Deixar tudo organizadinho Por cor de camisa Por cor de Né Jota Não sei Provavelmente ele vai chegar O mais cedo A gente vai chegar Ele vai estar dormindo No banco Lá né Sim Nessa pipe Tem que acordar Um copo de café Do lado Então Antes de ir pro aeroporto Eu passo na Starbucks Eu já compro Aqui sabe Um monte de café Assim Com sabor Que eu acho Que todo mundo vai querer E levo Tranquilo Cara Gente boa Cara Você Você já pegaram O que tinham que pegar Pra levar pra missão ontem Então eu não preciso Passar na FDI Pode jet no aeroporto Sem problema É As minhas bagagens Dependem do departamento É Pois é Se alguém quiser algo específico Me diz aí Ou me manda no Telegram Que eu digo sim ou não Digo não ou não Muito legal Mas pra não Porque pra sim É Mas mais ou menos Vocês já tinham me pedido Alguma coisa Pode ser que tenha Alguma coisa nova aí Diante da situação Eu só quero levar Na viagem Um livro sobre Drogas estimulantes Assim Ok Reação no cérebro Qual que Pra estudar O que poderia ter causado A reação que ela teve Entendeu Tranquilo Cara Vocês se encontram Todos no aeroporto Na hora marcada As pessoas chegam No aeroporto Aí encontram Um carro parado Na porta E aí dentro do carro Tem uma criatura Assim Com um copo de café Um cigarro na boca Tipo Justamente Cara Vocês encontram ele ali E o cheiro De bebida É Escrachado Cara Espera aí Ele tá dentro do carro Me vê um café Acho que é feina Na hora Não Não tá não Porra Tá Não tá Falta Sete minutos Porra Eu não perdi o voo Eu perdi o voo Eu tenho mais café Aqui Você chegou Saiu pra cacete Ninguém chegou ainda Eu estou pontual É Eu também Tô aqui Antes de você Eu levanto Sai do carro Vocês chegam ali O Nathan O Nathan O Nathan e o Steve Chegam ali Eu perdi o seu cartel Eu vou chegar Eu aceito Eu aceito De cara Mas eu fico com o copo dele Outro copo na outra mão Saca Cigarro na boca Tá difícil O que eu faço Eu tiro o cigarro da boca Eu pego esse copo Eu pego esse copo Meu Deus Estou confuso Eu pego assim E dou aquele tapinha Nas costas Assim Muito obrigado Bebendo É Só pra Pra depois não ficar estranho É Como eu disse O Stephen É um É um padre Mas é um padre jovem Um cara novo E tal É É corriqueiro pra ele Muito natural Usar celular Tablet Computador Qualquer coisa Interface Assim É normal Ele não é nenhum perito Nisso Não Pra fins de Pra fins de regra Computação 1 Né O que já é Vamos colocar Que qualquer um Que saiba usar um celular Tem zero Mas no celular Você consegue Então ele tem um Quer dizer que ele já Tipo assim Ele instala Ele consegue atualizar O Android dele Sozinho Tipo isso Olha A cara Então Só pra constar Que ele tem Esses artifícios Assim É o principal Que ele leva Os livros Que ele precisa A maior parte Ele leva Em formato digital E O que Ele não consegue Ele tá levando Uma mala um pouco maior Que o mais pesado Da bagagem dele Tá sendo realmente Alguns livros Mas ele precisa Você tira uma selfie Na porta do aeroporto Você não tira a selfie Partiu Vamos de computação Tem Twitter Facebook e Instagram O padre é assim Junta aqui pessoal Vamos lá Eu apareço lá Vou postar no grupo Da diocese Vai bombar na paróquia Logo em seguida Vai bombar na paróquia Pera aí Aham Essa selfie Vai ser do capeta Beleza A dela já tá Cismando com as referências Ali gente Já imagino O que vem por aí Meu Deus Ok Cara vocês Pegam um avião Aliviagem Só vocês no voo É um jato pequeno Um jatinho Um voo fretado Vocês levam por volta De 1h40 E chegam até Chegam até É o aeroporto De Second Whisper Cara Sim Apesar de ser uma cidade pequena Eu não tenho um aeroporto É pequeno Também Mas Cara Eu vou Vou dar uma Uma breve Ideia De como seria A cidade A cidade Aí você olha Para a esquina E você lê Uma placa Assim Esquerda Rua tal Direita Silent Hill Esquerda Esquerda Rua tal Rua tal Esquerda Rua tal É esquerda Rua tal Rua tal Direita Silent Hill Pelo jeito Parece Silent Hill Que lugar aconchegante Acho que vou ficar por aqui Nunca me encruzelhado O tiro da mala Azaco Já me visto Outro Starbuck Café quente Opa Padre Fábio de Mello Reverenzas Sempre Ok cara Vocês chegam na cidade Ela tem Esse clima De sempre ter um Pequeno nevoeiro E tá nevando Vai no momento Apesar de não ter mais De que você está Mas Vocês já estavam Cientes disso Então vocês já Meio que eram Comparados Já tô com meu Casacão Vocês descem Ali tem um Um homem Vocês veem ele Com um Trachazinho do FBI E vem na direção De vocês Deixa eu botar Vou botar músicas Ele chega ali Eu sou Agente dona Vou Vou guiá-los aqui Ele é agente do FBI Ou ele é da polícia local Não Ele é do FBI Cara Ele foi mandado Antes de vocês A gente já conhecia ele Antes ou Não Cara de vista Então Cumprimento ele Prazer Lute Pegar a mão dele Ele Por onde vocês querem começar Ou Quem tem Tipo Eu tô carregando Uma bolsa Aí tipo É A gente vai ficar no hotel A gente vai ficar aqui Muito tempo Pouco tempo Como é que vai ser a história Não Vocês vão ficar no hotel No princípio Então é pra lá Que a gente tem que ir A simpatia Eles levam vocês Eles levam vocês Até Até Um hotel não muito longe Dali Porque Tudo não fica muito longe Ali dentro Parece Vocês chegam no Melhorzinho hotel Que tem na cidade Que se chama Belville Ele Entra Ele informa Ali a chegada De vocês Tipo É tudo por conta Do FBI Foda-se E o cara Dá As As chaves Dos quartos De vocês Vocês ficam Tudo no mesmo andar Quarto andar Quartos de um Quatro e dois Quatro e seis Quatro e quatro E quatro e cinco Do outro Só Só guardar A bolsa mesmo E Pegar o que é necessário Que é de leve E já desço Pra recepção Vocês Mesma coisa Mesma coisa Vai andar Pra pegar Eu vou demorar Eu vou demorar Mais cinco minutos Pra arrumar as coisas No armário É um carro organizado Eu só jogo assim Pega um tempinho Uma mochilinha Já desço Leva um tempinho E vocês organizam Que tem que organizar Nos quartos E se encontram lá Embaixo de novo Ele tá lá Esperando vocês Ele tá com um carro E mais um de aluguel Não sei se vocês Pretendem um carro só Se nós dividimos Um em dois Eu pedi um carro igual Você sabe o caminho Pra direito? Sei Então vai na frente Que eu vou seguindo Com outro carro atrás Ok Quem é que vai com ele No carro? Como é que vão ser Dispostas as divisões? Tipo Não perguntei Não estou nem aí Gente Tem outro carro Clec Eu quase que espontaneamente Eu vou pro carro Que o James não esteja Ok Eu bebi com ele Até de manhã Então eu vou pro Donovan também Eu vou com o James Eu vou com o James Eu sinto Corajoso Beleza Ou masoquista Talvez Fazer companhia Pô cara Coitado Liga o rádio Cara São por volta das nove Da manhã Agora Vocês chegam Na Na região Da cabana Por volta Das dez e meia Já já Uma hora e meia De carro Não pode viajar Muito rápido Porque a estado Tá cheia de neve E tudo mais Enfim Mas também Não tá no ponto De precisar usar Pneus Acorrentados Mas enfim Vocês chegam Num lugar Cara Não tem mais policial lá E vocês veem Diego Sim Tô aqui Cara Tu tem uma noção De Que aquele lugar É muito Fabiá E isso Não é confortável Sabiás Não Não é Te remete Aquele pesadelo Que tu teve A noite passada Cara Tu mudou De 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 semblante No momento Que tu Avistou Aquele lugar Ter memória Ter memória Muito boa Nesses momentos Não é tão bom Assim Justamente Eu lembro Com cada detalhe Os lugares Eu imagino Que eu vou passando Pelos lugares Sentindo A cada segundo Como se fosse um déjà vu Justamente Inclusive Vocês veem Ali na neve Tá uma marca vermelha Ainda não Por incrível que pareça Não foi coberto Pela neve Que tá caindo É como se naquele lugar A neve caísse E derretesse Exato Só pra constar Só pra constar Tercinho na mão O tempo todo Desde que eu Desde que o avião Pousou Tô com um tercinho ali E quem chegar perto de mim Perto suficiente Vai me ouvir Rezando baixinho Depois que a gente Para o carro Eu vou Até a mancha Vermelha no chão Olho Você já sai Eu acho que As pistas Ainda estão quentes Meu Deus Capitão América? A bateria É você Capitão América Ele assim Ele assim Ele assim No cantinho Opa Cara ali Vocês veem que possivelmente Faria onde ela Foi encontrada Porque tem uma marca Que parece ser semelhante De um corpo E parece ser sangue Ali Tá avermelhado Vermelho escuro Caraca É assustadora A quantidade de sangue Dá pra ter noção Assim Só de ver Tá Dá pra ter noção A quantidade de sangue Que ela perdeu Tá Dá pra ter noção Foi confirmado Que o sangue Da poça é dela Só pra ter certeza Cara Vocês ainda não tem Essa informação Mas ela foi encontrada ali Deitada sobre aquela Poça ali Possivelmente Então Possivelmente sei Eu perguntei pro Donovan Se ele fez Já fizeram essa análise E tal Se não pra fazer Só pra Não Então já foi feito O sangue era dela mesmo Ela perdeu cerca de 60% do sangue E você disse que ela foi levada Pro hospital Ainda Lúcida Lúcida E conversando com os paramédicos Vocês ouviram Ele fala sozinho Eu falo sozinho Assim Quando ouço esse negócio Do sangue Alguns diriam Que é um milagre Mas Eu acho que está Muito distante disso Continuo rezando Foram feitos Alguns exames Nela Não foi encontrado Sinais de estupro Encontraram Além De cortes Nos braços Em metade Dos seus braços Mais ou menos Feito por algum objeto Importante Uma faca Enfim Alguma coisa do gênero Cortes dos pulsos Até Metade Das regiões Do cotovelo E os cortes Do joelho Eu pergunto Como você sabe Sobre os cortes Do joelho Apenas um palpite Te olhei muito sério Agora Olha também Todo mundo olha Para ele Muito sério Sim Ela Tinha cortes Basicamente Do mesmo tamanho E profundidade Nas pernas Também Dos joelhos Até O princípio dos pés Pergindo a canela É Eu lembro bem Algum pertence Foi achado Algum pertence Foi achado Além de um De um De um colar De pérolas Que ela estava No Pérolas falsas Obviamente Mas enfim Que elas estavam No pescoço Não Não foi encontrado Mais nada Encontramos Encontramos Um Um carro Abandonado Aqui Que já foi levado E Marcas de Na parte Do Do Porta-malas Na parte de dentro Do porta-malas Arranhões No tecido Se Talvez Ela quisesse Ter saído Dali Estava tentando Estivesse preso Ali dentro Eu interrompo No finalzinho Da frase Eu já Meio que cortando Já sabendo O que ele ia Falar Eu já corto Na cabana Dentro da casa Foi encontrado Algum corpo Algum vestígio Não foi encontrado Nada lá Não Corpo nenhum Cara Vocês conseguem Perceber Ali A cabana Ela tá só Nos alicerces Tá ligado Você quer perguntar Qual é o estado Da cabana A cabana Tem Uns pedaços De pau Queimados A princípio Praticamente No chão Só o alicerce Mesmo dela E o resto Tá tudo queimado Tudo preto E tá mexido Agora Porque O pessoal Da perícia Ficou mexendo Eu vou até lá Já sabendo Que o pessoal Mexiu Perícia Já mexeu Eu vou até lá E começo A cabucar Eu ajoelho Onde tá o sangue Tu tem as uvas Cara Eu ajoelho Onde tá o sangue E começo a orar ali Mas na Orando por iluminação Sabe Eu fico ali Meio que Pedindo Pedindo uma luz Pedindo Da mesma forma Que eu tive um sonho Na noite passada Eu fico pedindo Alguma forma de orientação Alguma luz Um caminho Fico ali sentado Olhando pra aquele sangue Olhando pra cabana Olhando pro redor Tipo Eu volto no carro Rapidamente E pego uma ferramenta Grande qualquer Que tiver dentro do carro Pode ser Aquela chave E Pra usar Pra me levantar Tipo da sua madeira Queimado e tal E cavo o cacho Foi o mesmo Tem Tu tem também A Eu não ouvi direito Que cortou pra mim Que tu ia pegar ali No carro Cortou na hora Com a ferramenta Uma ferramenta grande Ah beleza Aquela chave Aquela chave Aquela X Assim Não esqueci o nome dela Mas Tem ela Tem ela ali Sim Tá fuçando lá Tá mexendo Rodrigo Vai fazer alguma coisa Cara Eu vou perguntar Pro Donovan Se Se a perícia Encontrou A origem do fogo Se foi Com algum aditivo Alguma coisa Assim E onde começou Em qual parte Da cabana Eles Eles verificaram Tudo Cara E não Encontraram A origem do fogo E nenhuma espécie De aditivo Pro mesmo Encontraram Nada Que pudesse ter Gerado Essa cabana Tava em nome De quem Quem era o dono Desse lugar Desse terreno Essa cabana Tá no nome De Brian Crowe Tá no nome De Lulú 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 Tá no nome De Lúci Não se engane É um homem Lúci Fernando Lúci Fernando Ele é Ele é Ele é Ele é Pequeno empresário Dentro da cidade De saco de whisper E tal Mas Ele não Ele já foi tentar Tentar contatá-lo E tal Mas ele não Tava na cidade Tava numa reunião De negócios Há mais ou menos Uns dois dias E Ele vai voltar hoje Porque hoje Ele vai dar uma festa Um baile de máscaras Na cidade E Ele voltará hoje Possivelmente Logo após o Meio dia Ou Meio da tarde Em teoria A cabana Tava abandonada Né? Tava vazia Sim, é dele Mas tipo Ele vem pra cá Raramente Final de semana Alguma coisa assim Entendi E aí Ele ficou sabendo Sobre o acontecido Entraram em contato com ele Conseguiram entrar em contato com ele Após algumas tentativas E ele Ele retornou Tá retornando mais cedo E tal Que ele ia vir Basicamente pra festa Só no horário da festa Mas ele tá retornando mais cedo Pra cidade Você pode descrever um pouco Como é em volta Dessa cabana? Se tem bosque Se dá pra ver estrada? A única estrada que tem ali Pra chegar até a cabana É Depois de um certo período De estrada de asfalto Vocês tem que pegar uma estradinha E sai da estrada principal Andando mais ou menos uns 20 minutos Vocês chegam ali na cabana É a única estrada Que tem E ela para ali Em volta daquilo ali É uma floresta E neve Entendi Tá Então ela é cercada Basicamente de floresta Isso Ela fica tipo Numa calareira Ninguém achou nada Em volta Nessa floresta Assim Uma rota de fuga Ou nada De pessoas a pé No caso Eles fizeram Uma busca Mas Obviamente Não em toda a floresta Porque Já era noite Mas eles fizeram Eu digo Na parte da entrada Não precisava Eles fizeram Uma busca Nas proximidades Em cerca de 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 dois quilômetros De raio Aqui na volta É Por Passa o meu turno Tá É Vai deixar Pode? Obrigado E esse cachorro De quem é Hein O dono Vocês escutam O cachorro Tem um poodle Soterrado pela neve Ninguém vê ele Ele tá ali Poodle branco Na neve Eu lembro Que rolou Um acontecimento De um massacre Numa casa Que ficava Perto da floresta Ouviram um cachorro Na floresta também Encontraram um carro Entretado na piscina Depois É verdade Esse cachorro É o diabo Então O colar Que tava com ela Tá com você Ou não foi levado Por aquele Não Tá Tá tudo Com os policiais Tá Tá arquivado Como prova Prova física Tudo bem Eu vou Me dirigir A casa Entrar lá dentro Vê que o O James Tá fazendo Pode dirigir O L7 Tô cavucando Cara tu percebe Que ele tá Tipo Com a Chave Eu me esqueci O nome agora Se o chat Poder me lembrar Se o chat Poder me ajudar Aquela chave Não é L Na verdade Chave de roda Obrigado Ele tá com a chave De roda ali Fussando No meio Das cinzas Ali Tentando encontrar Alguma coisa Que tu não Faz ideia Do que seja Talvez o uísque Não Eu não preciso Encontrar O uísque Tem no bolso Tá ali Cara Ele veio muito Preparado Pela De action Tá procurando Vodka É sério Vocês podem Fazer Roliple Nesse Meio tempo Diego Rola Pra mim Um teste De Uma plantação De beterraba Existe com Ziggas Pra fazer Vodka Meu Deus Tu acha Tu acha Tu acha Ali próximo A um ninho De mariposas Cara Diego Faça um teste Pra mim De perseverança Mais a tua fé Eita Perseverança É mais minha fé É um teste Novo Cara Isso realmente Não existe No Isso é seu Né Veio Isso é meu Cara Isso vem Vem de dentro Tá inovando Em New World of Darkness Isso aí Claro Estou inovando Que já é New Né Então São sete Da DDoS Dificuldade sete Dificuldade sete E lá vamos nós Deixa eu passar Vou passar pra tela Aqui que tem As imagens E rolando Eita Mas não foi bom não Hein Caraca Zero sucessos Cara Nossa senhora Fé demais Não cheira bem Né Não rezou direito Na verdade Cara Não foi zero sucesso Foi um crítico É Pois é Foi um menos um É Caraca Ferrou Valeu Obrigado Por ter assistido Aqui a minha parte Novamente Vou repetir aquele Caraca Sendo Sogado Do Lago Negro Cara Tu tá Tu tá fazendo As tuas orações Tá fazendo As tuas orações Próxima A poça de sangue Ali no chão Possivelmente a gulia Foi encontrada Onde ela foi encontrada Cara Cara Tu começa Tu começa Te perdendo As tuas orações Do contrário Tava tipo Fazendo tuas orações Pensando no bem da menina Iluminação Purificação E tudo mais Cara Tu começa a ver Gente morrendo Sangue Tu começa a ver A cruz de Jesus Cristo Virando pra baixo E escorrendo sangue Pela parede Começa a ver Imagens muito bizarras Eu fico ali Quem me observar Vai perceber Que a minha mão do terço Começa a dar uma tremida E eu começo a rezar Um pouco mais alto E aquela marca de corpo Ali de sangue no chão O sangue começa a verter Da neve Começa a Ficar mais forte E começa a verter Da neve Eu me levanto Me levanto meio que assustado Não sei quem tá perto Mas vai ver Mesmo quem não tá perto Quem tá lá na casa Pro santo não viu Mas o Acho que é o Nathan Ou o Lúcia Ele tava ali Tava ali perguntando Pro Donovan, né? Isso Nathan e o Donovan Nathan Tu e o Donovan Percebem que o padre Tava ali orando Ali próximo Aquela poça de sangue De repente Ele se levanta Cara Num desespero E Tá olhando pra aquilo ali Parece que não acredita Ele tá tremendo assim Segurando um rosário Na mão Eu me levanto Faço isso E na sequência Eu Acho que a descrição O melhor seria Eu ataco a minha bolsa Sabe? Eu ataco a minha bolsa Que tá comigo Aquela bolsa de mão Assim Abrindo ela nervosamente Até encontrar um crucifixo Um pouco maior De madeira Eu pego esse crucifixo E meio que me abraço Com a mão esquerda Assim Enquanto na outra mão Eu tô com Tô com um tercinho lá Com o rosário Você pode fazer alguma coisa Neito? Rodrigo? Oi Eu digo fisicamente Assim Eu vejo alterações No sangue Ou alguma coisa? Não cara Eu só vejo ele Reagindo Só vejo ele Reagindo O sangue tá normal Cara Ele que tava ali orando E ele levantou Assustadíssimo E já pegou uma cruz Maior de dentro da bolsa dele E tá tremendo E olhando praquilo ali Apontando praquilo ali Uma pergunta pra ambos agora Tô acostumado A ver cenas desse tipo? Vindas dele? Vindas dele? Não exatamente Nesse exagero Mas Tu já viu Algumas coisas semelhantes Assim Tá Eu vou me aproximando Devagar assim Enquanto eu olho Fixamente pra ele Mas Nada tão exagerado Entendeu? Eu quero ver se tá tudo bem Se ele tem alguma coisa Pra falar Se ele quer conversar Então eu vou me aproximando Lentamente Assim Olhando com um olhar Bem desconfiado Ô Diego Faz um novo teste pra mim Mas com dificuldade de oito Agora Foi um pouquinho melhor Né? Ué Teve sucesso Porra Teve três sucessos Na verdade Ele vem perguntando Tá acontecendo alguma coisa? Não pô Tô de boa Tava aqui lembrando Que ontem eu perdi a transmissão Do Lauzinho Mas já Aceitei Cara Quando tu Quando tu Quando tu Pega Aquela outra cruz De dentro da tua Da tua Bolsa Tu aponta naquela direção E começa a orar mais Fervorosamente Tu percebe que aquele sangue Que tava vertendo Ele parece ter sido sugado Tá abaixo da neve Eu tenho essa sensação De que ele foi sugado Ou simplesmente eu olho Ele não tá mais ali Não Tu vê ele Submergindo ali Aham E Aqueles pensamentos Terríveis Começaram a sair da tua mente Assim E tu começa a ter Ter de volta A tua A tua Pequena paz De oração Digamos assim Mas Alguma coisa muito ruim Aconteceu ali Tem certeza Independente do teu sonho Por mais que Seu sonho agora Tu tem A lista Da certeza que Alguma coisa ruim Aconteceu ali Não é Não é algo daqui Desse plano Sei lá Eu tenho a noção Eu tenho a noção Assim Tipo uma escala De gravidade De coisas que eu já Enfrentei De coisas que eu já observei Ou pelo menos Achei que eu observei Participei Disso estar acima Um degrau acima Algo assim Eu tenho essa percepção Ou não Por enquanto ainda não Digamos que Do nível de 1 a 5 Das coisas que tu tenha Participado até agora Seja 2 Nesse talvez Seja um 4 Bacana É Então assim que eu Que eu sou abordado Pelo Nathan A minha reação é Eu olho pra ele assim Um olhar sério Eu olho pros lados Olho de novo Pro Pro sangue Tá o Nathan E tá o Donovan Eu coloco a mão No ombro do Do Nathan Assim Eu acho que O que está acontecendo aqui Eu não sei no que você acredita Mas Seria prudente Inserir Em suas preparações Uma mente Um pouco mais aberta Eu acho que Talvez nós não estejamos Preparados o suficiente Pro que vamos encontrar aqui Me dou um passo atrás Bom Eu achei isso muito estranho Ele ter falado isso De forma tão direta Mas eu Conscienti E falei Eu vou Ter isso em mente Você está bem? Sim Sim Estou Estou sim Não me leve a mal Por favor Não me leve a mal Digamos que Eu não tive uma noite Muito boa de sono E Talvez eu esteja exagerando Mas é melhor exagerar Estar precavido Do que Pecar pela Displicência Concordo Aí eu vou Vendo que o problema Era aquele lugar Ali eu meio que dou Boto a mão também Sobre o ombro Do padre E vou meio que encaminhando ele Para um pouco longe dali Para a gente voltar Para o foco Sabe? É o que eu estou Se esse longe dali For longe da cabana Eu vou forçar Eu vou falar Não, não, não Eu preciso ir lá Não, não Não é longe da cabana É longe do sangue É, eu quero me direcionar Para a cabana Assim, eu vou Se for nessa direção Eu vou de boa Senão eu vou meio que Pode ser, pode ser Não tem problema Eu também não entrei lá Eu quero dar uma olhada Vocês chegam na cabana, cara Vocês veem o James Com uma chave de roda Atirando pedaços De madeira queimada Para todos os lados E vocês veem O Luter ali com ele Não sei se tu estava mexendo Também nas madeiras Estava fuçando ali Não, só olhando Não sei se ele não Vocês veem o Luter observando Aquela cena Com uma olhagem curiosa, cara Eu olho assim O padre Bom, acho que O padre A verdade não Com o padre Mesmo com a neve E tudo mais Vocês não estão passando frio Mas também não estão passando calor Obviamente Mas tu percebe Que o padre Dentre todos Parece ser o que está mais pálido Ali, cara Olha, assim Está com semblante Um pouco abatido Mais do que o lobo Que bebeu a noite Está com frio, padre? Talvez você não esteja acostumado É que é meio Está frio, né? É, digamos que o ar da montanha Não me fez muito bem, meu filho Digamos isso Bom, não restou muita coisa Para a gente poder ver, né? Um pouco queimado Tipo, é um pedaço de madeira Assim que está queimado Olhando a cabana ali E os restos E comparando com o que eu vi Eu consigo me direcionar Para alguma coisa Porque pode ser uma pista Um lugar específico Onde, tipo, aqueles punhais De repente se eu vi Algum lugar onde ele foi colocado Foi guardado De onde eles tiraram Qualquer coisa que eu vou tentar Puxar da memória Lembrando que a minha memória é Sim, sim Cara, o que eu posso encontrar ali Um dos caras Que fez os cortes Ele tirou o punhal Do próprio casaco Não estava num lugar específico Dentro da casa Entendi A mesa onde Tu foi posto No teu sonho Ela ficava bem no centro Da sala ali Até é possível ver Restos de madeiras E restos de toco Que parecem ser pés De mesa mesmo Queimados ali na volta Tirando isso Não lembro de muita coisa Porque a tua visão Era eles Eles te cortando A mesa E tu não conseguiu Prestar muita atenção No ambiente em volta Ela, no caso Não conseguiu Prestar muita atenção Sim, ela estava Preocupada com outras coisas Eu só vi O que ela percebeu Tu sabe Que o cara Tirou O O punhal De dentro Do Do casaco Mas depois Que ele fez os cortes Que a tua luz Que a visão ficou escura Tu não Não tem nem noção Do que pode ter acontecido Com o punhal Onde ele está Ok Bom, eu fico ali ainda Tentando Observar o lugar E tal Mas se eu não conseguisse Nada brotar pra mim Ali Não tiver nenhuma Nenhuma novidade Eu também já me dirijo De volta pra neve E até dependendo Eu me encaminho pro carro Pra sair dali Beleza Se essa for a reação Do pessoal Já ir embora Eu também vou No fluxo No follow O que Tu que está procurando Cara Faz um teste Pra mim aí Teste de que? De percepção Percepção Perception Mais investigação Por favor Ok Percepção é aquela coisa Que eu não tenho, né Ah, um easter egg Agora A versão do diretor Assim, né Com os comentários do diretor Não tem aquele negócio O behind the scenes Ontem à noite Já conversando Finalmente Falando sobre a ficha O Jota Fez uma confissão Pra gente De que Apesar de ele estar fazendo A ficha De um investigador Ele esqueceu De comprar a investigação Na ficha, gente Mas Acho que não é Legal Tudo ok Não é muito Não, mas então Então, cara Inteligência Raciocínio Perseverança Presença Manipulação do controle Posto 3 de vigor Ok Percepção Não há percepção Não há percepção Não tem nada disso, cara Opa Às vezes eu tô acostumado Com Com o clássico, né, cara Ah, isso às vezes Seria Subir e deixar Deu mudar todas as habilidades Né, cara Mas mudar atributo Foi foda Né Tirou toda a base De raciocínio Do sistema O cara faz um teste De Pode ser de Raciocínio e investigação Raciocínio e investigação Ok Calma lá Lá Ele não deu É, tomando partido De A dificuldade é sete É Foi um erro Que a gente viu também Que isso é um vote face Quem sabe Tu tá ali Tu tá ali Procurando As coisas ali No meio Passando Um troço assim Cara, tu tem certeza Que não tem nada Tem nada Não tem nada essa porra Se tivesse alguma coisa Tu já teria achado Isso aí Ou tu já teria escondido Agora com essa falha Que a gente Né A câmera pega aquela pista Imprescindível Assim, né Se eu não jogar Da fã Para a ferramenta Assim, né Por aí Tipo Um livrinho, né Ritual macabro Para invocar o satã E aí com a chave de revolta Embaixo Celular com a filmagem De todos Que não queimou Incrivelmente Eu vou Me dirigir Tipo assim Ali é uma cabana Então Tipo Só um cômodo Então Cara, ali é um cômodo só Tirando Um banheirinho Que tem ali Uma letrinhazinha Tipo Eu vou Por um outro canto Que O James Tá procurando Tipo Eu vou Passar a mão Assim Ver se eu consigo Achar alguma outra coisa Não vou fazer uma procura mesmo Mas vê se tem alguma coisa assim Que me chama a atenção Não tem nada Não tem nada 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 Claro Então Eu levanto Não tem mais ela aqui não A gente vai olhar um carro O carro foi levado pra perícia A gente precisa esperar os resultados Ah O carro foi levado A gureta no hospital O que foi Foi achado com ela Que até então Você sabe Foi só o Então Então A gente veio pra cá Tô Tentado aqui Entendeu Verdade é essa Vamos voltar Vamos rolar algumas etapas Então Vamos esperar a perícia Vamos já dar uma olhada Nessas coisas Bom Eu preciso Do histórico médico Da menina Talvez uma ficha criminal Pra gente Poder fazer Um Um perfil E esperar O resultado Da perícia Vocês preferem Ir ver a menina Agora Perguntar alguma coisa Ou ver O carro Eu gostaria De ver a menina Se ela tiver Em condições De responder Algumas perguntas Talvez ajude Ela está acordada E Muito bem Por sinal Bom Você acha que Pode ser uma boa A gente se dividir aqui Duas pessoas Vão com um lado Um Vira garota E as outras duas Em outra parte Da investigação Acho que quanto mais rápido Melhor Não percebe Que o telefone Dele toca Ali Ele atende Aí ele Diz Ah O Senhor Brian Acabou de chegar Na cidade Isso Quer perguntar Agora Eu sei Professor Xavier Bom Então Eu vou falar Com esse Mané Peraí Esse cara É aqui O professor Não O Brian É o dono Da cabana Não Não é o professor Pensei que já era Já era Uma franquia Comunicando com a outra Ainda não Ah tá O que faremos Então Eu levo O padre Para falar Com a garota E vocês Investigam O Brian Eu gostaria De falar Com a garota Eu gostaria De ir até A garota Imaginei que sim Eu também Preciso Falar com ela E eu não Falo com suspeitos Logo Acredito que O James E o Luther Podem Falar Com 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 o dono Da cabana Enquanto eu E você Falamos com a garota No hospital Sim sim Eu gostaria De ir O quanto antes Então vamos lá Vamos lá James Com a mim Beleza cara Para quem For falar Com O Brian Vai recebê-los em breve Ok Ok Bom Tom Ah Espero já Agora eu tenho Eu tenho imagens aqui Vou botando para vocês Mas depois quando o Diego Bota o VL Você passa para lá E baixas E baixas E baixas E baixas Eles mandam vocês Entrarem Eles mandam vocês entrarem Esperarem numa sala Logo depois ele chega Ali cara Vocês veem essa figura Que em breve O pessoal do chat Vai ver Aguardem É um senhor É um senhor que aparenta ter Os seus 70 anos de idade De óculos escuros Com charuto na boca Vestindo uma gravata Vestindo uma gravata amarela É Brian Brian Krog Krog Na hora que ele vem assim Eu falo para a gente Ele entrava Senhor Krog Que Fico feliz Que gentileza Não sei se tem uma vontade Eu cumprimento ele Ele cumprimento Luther Moll Eu só planto a cabeça para ele Faça aquela parada assim A gente deve ver Forando em volta Cara Cara Ele Parece Parece ser A A maior casa Que vocês viram Ô Diego Se tu puder Botar a imagem lá No No hall 20 Para mim Parece ser A maior e melhor casa Que vocês viram Até então Na cidade Cara É É uma Uma pequena mansão ali Vocês veem só Coisas de Bem caras Inclusive artes Dentro da casa Pinturas E tudo mais É uma casa bem Bem feita E tem um ar Meio Contemporâneo Assim Ele Em que eu posso ajudar A gente Eu olho para a cara Do Luther Para ver se vai falar Alguma coisa Bom Creio que você já sabe O que aconteceu Com uma cabana No seu nome Sim Uma das razões De eu ter vindo mais cedo Enfim Eu fiquei sabendo Que Parece que houve Encontrado uma garota Lá próxima A A casa Ele olha para ti Cara Diante Do Do silêncio Do Luther Assim Ele olha para ti Pertilente Estava falando Com você Do Luther Foi mal Eu tive que Cara Não sim Ele Ele dizia assim Ah eu fiquei sabendo Que encontraram Uma garota Lá próxima A minha cabana E tudo mais Enfim E que ela pegou fogo Eu não me afasto Muito dele Mas eu vou andando Pela sala Que a gente está Olhando as coisas Assim Tem a segurança dele Ali um mordão Também Eles ficam só te observando Mas não fazem nada Caguei para eles Também Pô dos mordão Pergunta É Bem Só para quem É Que é Investigativos É Você frequentava Muito lá Sabe se algum Objeto lá Poderia ter gerado Incêndio Olha Eu 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 gosto De caçar Então Eu tirava Às vezes Alguns finais de semana Quando eu estava Viajando O que é muito raro Mas eu tirava Alguns finais de semana Para ir lá Para caçar animais silvestres Na floresta Enfim Tudo mais Mas Não era uma casa Que eu costumava Usar direto Como eu disse Era no meu tempo Livre E esse Ultimamente Tem sido muito raro No meu ramo De trabalho Enfim Um tempo Acho que tem Algo que pode nos ajudar Em relação A casa Sobre o que tinha lá Não Era uma Não era Não era uma cabana de luxo Era uma pequena cabana Tanto que ela Tinha apenas A sala ali Central Uma 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 cozinha De fogão a lenha E um banheiro O que precisa Para te passar Um final de semana Sozinho E caçando Enfim Ou tirar um tempo Para a cabeça Da cidade Não tinha nada De luxo lá Inclusive Talvez Seja um dos lugares Seja uma das razões De eu ir para lá Porque eu saia um pouco Desse Desse meio Me fazia bem Inclusive Eu cheguei Há pouco tempo Há meia hora De De Luiz Vilha Estava lá A trabalho Então Se vocês Tiverem mais Algumas perguntas Gostaria que fosse Um pouco mais rápido Porque tem Inclusive Eu tenho Uma festa Para dar hoje à noite E sintam-se convidados Você e seus Seus companheiros Ele entrega Alguns convites Na tua mão ali Bom Obrigado Mas Creio que Por causa do Nosso serviço Que acho que Não vamos ter tempo Mas sim Obrigado pelo convite É a noite Não tem problema Serão bem-vindos Inclusive A cidade toda Quase vai Vai ter Alguns chefes De polícia Lá E tudo mais Talvez vocês Possam trocar Algumas informações Dependendo Que eu sei Que o O xerife Da cidade Não está na cidade Ele vai chegar À noite Interessante James É Alguma pergunta Para o senhor Aqui Sim Claro Eu dou a volta Para ficar de frente Para ele Aí O senhor Tem família Filhos Irmãos Conhecidos Aqui na cidade Não Mas eu tenho Uma filha Que mora Em Washington E a sua filha Tem acesso A essa cabana Minha filha Faz muito Faz muitos anos Que eu não vejo ela Um tempo Que ela não Vem para cá Mas ela teria A acesso A cabana Se ela viesse Para cá Se ela viesse Para cá Pegando a chave Aqui em casa Sim Além dela Mais alguém Tem acesso A essa chave Não Apenas eu Quando você Ia a cabana Você ia sozinho Sozinho Nunca levou Ninguém Com você Olha Talvez Um amigo Ou outro Que gosta De caçar Também Mas Não regularmente A mesma pessoa Se o senhor Lembrar dos nomes Eu ajudaria Muito Claro É Vai anotar Sim Sim Pode falar Tira um caderninho Do bolso Pistas Eu ia para lá Com o senhor Estileto Que é o xerife Da cidade Ele gosta De caçar Também E eu ia lá Também Com o senhor McGregor Ele Tem uma Instituição De Calidade Aqui no cinema Mais uns dois E de vez em quando Muito raramente Ok E você não ia lá Muito tempo Lá Fazia um mês Mais ou menos Quando ela E o senhor O senhor sabe Que ela pegou fogo Não é? Pois é Você já assinou o seguro Já entrou em contato Preencheu Algum tipo de queixa Acredite ou não Eu não tenho o seguro Legal na cabana Como eu disse Ela era muito simples Muito básica É Algo que tu Constrói Em menos de uma semana Novamente Assim se quisesse Imagino que por isso mesmo Você não está preocupado Com o que aconteceu Com ela Vou mandar reconstruir Quando a gente tem dinheiro As coisas ficam Tão mais fáceis Talvez não Eu não sei Se lá no mesmo lugar Porque enfim Depois desses acontecimentos Eu acho que já não é Mais um lugar tão seguro Quanto eu achava que era Mas enfim Então cara É isso aí Não tem mais nada Para fazer aqui Qualquer coisa Senhor Qualquer coisa Vocês podem me ligar Ele entrega um cartão Para vocês Olha lá Dentro do bloquinho Tem o nome dele O telefone dele E vocês veem O seguinte cartão É Queremos mais do cartão Ah cara Ah cara Olha aí Agora sim Você Que não assistiu A One Shot De Dezembro De Waverly Hills Tá aí A oportunidade De Assistir E pegaram Esse easter egg Tô ligado Reverenda Ó Ó Reverenda E rifei os tambores Ok Sério Eu vou deixar preparada Uma imagem agora Do Capitão América Só pra habilitar Ela assim Na tela Sempre que aparecer Uma referência Tipo PAM Vai aparecer O Capitão América Isso aí Só pro Twitch Tem que ser igual O cara do Mortal Kombat Que fala Toast Vou providenciar Tá aí Pabllo Você não quer Agraciar a gente Com esse gif Que eu só já coloco Duvido se o Pabllo Não arruma isso Não sei se ele Depois que ele Dá o cartão Eu coloco no bloquinho Já vou saindo Da casa dele Assim Sem falar com ninguém Só vou até a porta E a vida Ô Jota Troca Tu já trocou A cor dos teus dados Sim senhor Sim senhor É que eu vi o chat agora A gente fica tão Que tá narrando Que tá tão aqui dentro Do que tá acontecendo Aqui Fussando ali E a gente não lê o chat Às vezes Narrar e ler o chat É trabalho muito árduo Não dá Enfim Rodrigo Rodrigo não Desculpa Nathan e Cara Esse teu nome Tá sempre me confundindo Porque eu ia escrever errado Stephen Stephen Pode ser Stephen Stephen É o que você preferir Não é porque Tu botou o H Eu acho no T H Não é? Não é S T E E H N É só pro F Eu mesmo Tá Stephen Stephen e Nathan Cara vocês chegam no hospital Apresentam as credenciais de vocês ali e tudo mais E eles deixam vocês passarem Cara Vocês andam pelos corredores do hospital Chegou até um quarto Vocês veem a moça lá Antes de entrar Eu vou fazer um preparamento Assim Fazer uma preparação Respirar fundo Mentalizar E vou tipo Botar na minha cabeça Que foi só um sonho Aí eu vou entrar de novo Aí eu vou Aí sim eu dou o passo a frente Pra entrar no quarto Entendeu? Esse hospital Ele é Ele disse que na recepção Então em alguns lugares Eles tem símbolo religioso Eles tem crucifixo Essas coisas Ou não Ele é um hospital mais Não, não É um hospital Normal, tradicional Geralmente tem Pelo menos aqui no Brasil É assim, né Mas sei lá fora Como é que é O hospital Não, não tem Tem uma capela Dentro do hospital Mas Ok Mas Entrando Eu fui o trajeto inteiro Bem calado Falei bem pouco E Me mantém assim Aí no No hospital Até chegar lá Vocês entram ali Vocês entram ali Vocês veem a A moça Aquela Das fotos E tudo mais Só que ela tá com Com os braços E pernas empachados Totalmente Cobertos e tal E Nathan Sim Faz um teste De autocontrole Autocontrole Enquanto ele faz o teste Eu vou fazer o Ele vai preparando ali Uma correção Só do que eu tinha falado Ao invés de ir direto Pra sala Sem falar nada Eu vou Seguir as placas De onde tem a capela Que se eu tinha mencionado Eu quero ir lá Antes de Se for caminho Melhor ainda Quero aproveitar Pegar É no cabinho É no cabinho Quero pegar um pouco De água benta Quero pegar um pouquinho De água benta Já E levar comigo Eu só vou rolar Eu só vou rolar Autocontrole Só autocontrole É de fudade 7 Acho que eu passei E foi mal Tinha colocado Na tela Três sucessos Cara Tu Tu Vem a mesma mulher Aquela do Do teu sonho Do avião É a mesma mulher Claro Claro Não nos mesmos trajes No mesmo estado Mas É a mesma mulher Quando tu viu Chegou a regalar o olho E tudo mais Mas tu Conseguiu retomar o controle Logo em seguida Apesar de Mesmo passando no teste Tu ter te Fechado um pouco De ter visto ela Eu não reparo nada No semblante dele Ou é visível Cara Tu não Tu não repara Porque tu vai chegar Um tempinho depois dele Porque tu passou na capela Ok A não ser que ele tenha Desesperado na capela Fica A critério de vocês Pode ser Porque eu não entraria Eu não entraria no quarto Sem o Aquela Aquela Documento que diz O estado dela atual Isso tem no médico Com o médico É o prontuário Isso Esqueci o nome Pra ver Se deu Droga Alguma coisa assim Como é que tá o exame de sangue Essas coisas Quanto realmente de sangue Ela perdeu Essas coisas Eu posso ter esperado Sem problema Não tranquilo Então antes de vocês Entrarem lá Tu teve acesso Ao prontuário dela Conseguiu ali No hospital Cara Ela perdeu Cerca de 60% Do sangue O que já era Pra ter Morrido 3 vezes Além do tempo Que ela ficou Cerca de 3 horas e meia Praticamente Seminua Na neve Exposta Ao frio Enfim Cara Ela perdeu Ter morrido Umas 15 vezes Nesse meio período O que Não foi encontrado Nenhum tipo de droga No sangue dela Nada 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 No que restou Do sangue dela Não foi encontrado Nenhum tipo de droga E Foi encontrado Sinais De Escoriações E hematomas Na área do pulso E Próximo aos pés Que indicam Que ela tenha sido Amarrada Ou algo do gênero Entendi Tirando isso Cara Parece que nada Aconteceu pra ela O que é muito bizarro Eu fui cantando Isso pro Pro Stephen Também Enquanto eu ia lendo Eu ia meio que Passando essas informações Pra ele É Bom A gente vai entrar No quarto dela Então quando Vocês entram no quarto Vai traduzindo né Do medikaze ali Pro É Exatamente Quando vocês entram No quarto Cara Tu Diego Tu percebe A mudança No semblante dele Que já não é um semblante Muito aberto Mas enfim Percebe Uma mudança Significativa Quando ele vê Ela na Na cama ali Tipo Ele muda totalmente A expressão dele Mas tu percebe Que ele conseguiu Conter Seja lá o que for Que incomoda ele Assim Ok Os meus sentidos Entrando na sala Os meus sentidos Me dizem alguma coisa Todos eles Incluindo Os extras Cara Não tem nada De bizarro ali Agora Naquele lugar Mas Tu pressente Que já teve Entendi Tu consegue Sentir Que ela Ela já passou Por um momento Que ela não Tava no estado Normal dela Aquele arrepiozinho Que vem da nuca Até a base Do cópice Isso Isso Mas tu consegue Perceber Olhando nos olhos Dela Que a princípio Não tem nada Fora Do Comum Além do Do que aconteceu Ela ter conseguido Sobreviver a isso Ela tá acordada O que tinha ali Não tá mais Tá Tá acordada Cara Tá acordada Eles fizeram A transfusão De sangue nela Ainda tá de manhã Ou já tá de tarde Mas Agora São Já tá Da tarde Passou no meio dia Inclusive Vocês começam A ter um pouco de fome São uma e meia da tarde Eu olho pra ela Tento Tento ensaiar Um sorriso amarelo Ainda meio reticente Com tudo que tá acontecendo Né E Ser simpático Gratuitamente Também não é muito fácil Pra mim Então Aquele sorriso Boa tarde Aquela cena Com a cabeça É Boa tarde O nome dela O nome dela é Sarah 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 isso Sarah Miller Miller Eu lembrei do Miller Mas não lembrei do Sarah É Boa tarde Sarah É Poderia ter mandado Boa tarde Boa tarde Boa tarde Me chamo Stephen E esse é Nathan Estamos encarregados De Fazer algumas perguntas Pra ajudar A você E todos nós Descobrimos O que pode ter acontecido Na noite passada Você está bem? Está se sentindo melhor? Ah Eu Me sinto um pouco Fraca ainda Mas É Acredito que Diante de 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 tudo que falaram Que eu passei Eu esteja Bem Acredite Eu não Eu não me lembro Muito De ontem Eu lembro De Eu Estar Eu Estar Na rua E O Xerife Parou Perguntou Se eu estava Bem Depois eu Não lembro De mais nada Isso foi Isso foi Hoje pela manhã? Não Isso no caso Teria sido Na noite anterior Na noite anterior Na tarde? Foi quando encontraram ela Isso que eu estou Tentando entender Foi quando ela Desapareceu Perto da hora De ela ter desaparecido Não Quando ela foi Encontrada Foi Ela Viram ela Saindo da cidade Eu achei Eu achei Que tu estava Perguntando de propósito Para confirmar Da boca dela Que o Que o xerife Pode estar envolvido É Eu até me confundi Eu falei Será que eu Tenho errado O jogador Ela foi vista Ela foi vista Saindo da cidade Por volta Nas quatro e meia da tarde Por aí Com quatro caras E ela E pelo que ela está dizendo E ela foi encontrada Às oito da noite Lá E pelo que ela está dizendo A última coisa que ela viu Antes de acordar Foi o xerife Isso Ela até conversar Com o xerife 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 De dentro do carro Ele perguntou Se ela estava bem E aí ela disse Sim, tudo bem Disse Ela apresentava Estava preocupado E ele saiu Depois que ele saiu Ela lembra Ela ter andado Uns passos E Some As imagens Da Mas ela lembra Do xerife Ter Ter saído Ter vindo para ele Alguém Eu gostaria de fazer Algumas perguntas Para você Talvez Talvez isso Possa causar Algum tipo de desconforto Então Para não prejudicar As perguntas Que eu tenho certeza Que o Nathan Quer fazer para você Eu passo a vez Para ele Nathan Tem alguma coisa Que você gostaria De Indagar Senhorita Miller Primeiro É meio que Não caça atrás Assim Primeiro É estranho Saber como é Que você está Não Não no seu corpo Mas na sua cabeça Como você está Você está se sentindo Confusa Você está se sentindo Você tem Consciência Do que está acontecendo Do que aconteceu Com você Eu estou me sentindo Impotente Talvez Até Desesperada Mas não De um modo Eufórico Não sei se você Me entende Eu tento buscar Na minha cabeça O que aconteceu Na noite anterior E eu Não me veem nada E Eu estou assim Desse jeito E Eu não sei mais O que pensar Eu não sei Como Conseguir Lembrar disso Eu não sei o que fazer Nesse meio tempo Eu estou do lado Já tirando O vidrinho Com a água benta Do bolso Estou começando A preparar Algumas coisas Eu já peguei Um crucifixo Já coloquei Em cima De uma mesinha Nada demais Estou sendo bem discreto Fazendo movimentos lentos Estou bem zen Aquela pessoa Que está tentando Você Lembra o que Você estava fazendo No dia anterior Antes de encontrar O xerife Para onde você Estava indo Com quem você Falou Antes de encontrar O xerife Eu estava indo Me encontrar Com os meus amigos Na Frente do Belleville Que é um hotel Que tem aqui Na cidade Você falou Com esses amigos No dia De ontem Ou você marcou Com eles Antes Marquei com eles Pela manhã A gente se encontra À tarde A gente ia Numa lanchonete E tudo mais Reveu Fazia um tempinho Que a gente Não saia Você pode me dizer Quais eram Os amigos Claro Ela te passa O nome Ali São São dois rapazes E uma moça Dois rapazes E uma moça Aham Formaria Tipo Dos casais No caso É por aí O nome Do De um dos rapazes É o Rodney O outro É o Billy E o nome Da outra moça É Samanta NPC com nome Sabe Que tem que anotar Né NPC quando tem nome Tem 30 Cara Por incrível Que eu pareça Por incrível Que eu pareça Todos os meus NPCs Tem nomes Já Mesmo não Tendo significância Nem uma Te invejo Cara Te invejo Eu Tô falando Que os seus Personagens Que não tem Importância Tuninho Tunico Só nome assim Te amo O O Poca Vida O Peter Poca Vida Surgiu assim Bom Eu percebo Que ele já terminou De fazer as perguntas Ou Você ainda tá Perguntando É com ele É Eu perguntei Por mais Do antes Tô pensando Um pouco mais No antes No que aconteceu Antes Tem que sempre Voltando um pouco Mais Por exemplo Agora Já descobri Que encontrar Três amigos Ela foi vista Com quatro pessoas Já dá pra ter Uma ideia Ela e mais Quatro Não era isso? Não era mais Três Cinco Sim, sim Não, ela e mais Quatro Não eram dois Rapazes E a menina? Não, não Ele tá falando Do que viram Ela saindo Isso, são dois Estações diferentes É O que viram Ela saindo Da cidade Era ela E mais quatro Caras Quem ela ia Encontrar Era uma moça E dois rapazes Beleza Quando viram Ela saindo Da cidade Só pra Esclarecer Viram Ela saindo Dentro do carro Viram saindo Andando Como é que foi? Cara Viram ela saindo Dentro do carro Depois ela foi A gente sabe Que ela foi Pra mala Certo? É Como foi isso? Deduz-se Que ela foi Pra mala Teve 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 uma pausa Em algum lugar Pra ela Ter ido Parar Na mala Bom, tudo bem Cara Eu vou Iniciar Um papo De psicólogo Mesmo Sabe De fazer um Diagnóstico Psiquiátrico Nela No caso Pra ver o estado Mental dela Se ela precisa De acompanhamento De algum psicólogo Ou mesmo Psiquiatra E Vou me retirar Tipo Como investigador Eu acho que Seria melhor Mesmo Os O James E o Luther Falarem com ela Ok Diego Ok Percebendo Que a conversa Do Delis De hoje Estava terminando Eu já comecei A Tudo Tudo isso Que eu estou Fazendo Da forma Mais sutil Possível Pra poder Se possível Ela nem perceber O que eu estou Fazendo Tentando fazer Como se fosse Uma coisa irrelevante Eu vou andando Assim Já estava andando Pra um lado Pro outro De vez em quando Nessa vez Eu pego Eu pego O vidrinho Que eu estava Com a água benta E eu vou Gotejando Colocando a mão Assim E vou dando Umas gotinhas Assim De forma De modo a fazer A circundar A cama dela A maca Onde ela está Com gotinhas Dessa água benta No entorno Assim só Só que uma forma De desencargo De consciência É uma mera proteção Mais pra ela Do que pra qualquer outra coisa É Nisso Eu percebo Alguma coisa Consegue tranquilamente Porque tipo Ela 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 Tá bem Obviamente Mas Ela não tá tão bem Assim Ela tá meio grogue ainda É imagina Deve ter medicação Ela não Não percebe muito Do que tu tá fazendo ali Ok Eu fico ali Só de forma discreta E se perceber também Eu só tô fazendo Uma coisa Voltada à minha religião Que não tem nenhum Prajudica nada dela E não percebe Nada de estranho No comportamento dela Diante do que tu fez Ok Assim que eu termino De fazer isso Aí sim Eu paro Do lado da Do lado da marca dela E Olho pro Pro Stephen Assim Tipo Pedindo até pra ele Se afastar É só Só pelo olhar Sabe Olha assim Pro Nathan Nathan Perdão Perdão Foi Olho pro Nathan Pedindo pra ele se afastar Com o olho Conversar consigo mesmo É quando O negócio já deu ruim Olha pra ele Olha pra cadeira Geralmente tem aquela cadeira Que fica o Acompanhante Eu olho pra ele Olho pra cadeira Assim Tipo Já entendi E retirei um pouco Aí chego perto dela Seu Dita Milha Gostaria de fazer uma pergunta Que talvez não seja muito Normal Em investigações Mas vocês talvez Devem ter percebido Que além de investigador Eu sou Um sacerdote É Gostaria de saber Mas isso é uma pergunta Pessoal Minha Você responde Obviamente se quiser É Você acredita em Deus? Você tem alguma fé? Você tem alguma religião? Padre Eu acredito em Deus Acredito Faço minhas orações Mas eu Não frequento a igreja Eu acredito Em Deus como um ser Mas não acredito Que ele necessite ter Uma casa específica Pra que eu vá lá Pra conversar com ele Entendo Compreendo De todo modo A senhorita Se importaria Que eu fizesse Uma breve oração? De modo algum Eu gostaria Eu puxo assim Aí dessa vez Eu deixo a mostra Deixa ela ver Eu mostro pra ela Água benta Tipo assim Não é segredo nenhum Só tô Vou pegar assim Eu passo em mim Faço o sinal da cruz Em mim Assim Aí Posso? Chego perto dela Posso? Claro E eu começo a fazer Ali ó O sinal da Cruz com água benta Na maneira correta ali Então puxo O terço E se a senhorita souber Pode me acompanhar E eu começo a fazer Eu vou rezar Tipo um Pai Nosso Uma Ave Maria ali Buscando Buscando sinais E tudo Cara Ela te acompanha Numa boa Terminando Vocês terminam de orar Olha lá Obrigado Eu que agradeço Pela sua compreensão Algumas pessoas Levam a mal Mas Deus só pode ser bom Meu filho Deus só pode ser bom Ele só pode fazer o bem Como nós temos Que focar a nossa esperança Em alguma coisa Não é mesmo? Exatamente Antes de ir embora Eu gostaria de perguntar novamente Aí dessa vez eu faço assim Meio que Carinhando a cabeça dela Tipo fazendo um Um cafuné assim Já tive contato Já oramos Nós estamos Íntimos Só faltou machar Então Já faço assim Meio que só mexendo No cabelo dela Minha querida Você não lembra Mesmo de nada Daquela noite Vou olhar bem Estou olhando nos olhos dela Quero olhar dentro Dentro dos olhos dela Enquanto eu pergunto Olhando assim Você não lembra de nada E nisso Eu vou puxar pra mim As memórias Sabe Enquanto eu pergunto isso Eu vou puxar pra mim As memórias Que eu sei que Deveriam ser dela Tranquilo Faz um teste Pra mim Perseverança E fé Perseverança E fé Vamos lá Sete dadinhos Dificuldade sete Cidade sete Rolou até a musiquinha Vamos lá Rolando Padre que é padre Mas é rosário E não terço Que seja Desculpa Eu não sou padre Eita Ah não Foram dois sucessinhos Teve ali É verdade 917 Ok cara Segura na mão dela Tu começa a puxar Aquelas imagens na tua mente Tu percebe nos olhos dela Que ela tá vendo Aquilo que tu tá vendo Cara Ela começa Ela começa a se assustar E começa a gritar E a se sacudir No quarto Cara Nisso Dois seguranças Entram no quarto Ok Eu vou interromper Os seguranças Eu vou interromper Os seguranças Eu sou médico Carteirada dele Exatamente Eu sou médico Tá tudo bem Isso não existe Não mentira Caramba Eu continuo insistindo Ali o tempo que for possível Tentando fixar os olhos No olho dela Ali Mas As visões Que tu tem São as mesmas Que tu teve no pesadelo Até aquela parte ali Parece que a partir dali Algo bloqueia Tá ligado A melhor que o padre Ela me invadiu Me sinto violado Deixa eu ouvir o aula Do Windows Espero que não tenha sido Um backdoor E ela Ela desmaia Ela desmaia Ela desmaia Por fim ela desmaia Eu vou insistindo Até o final Ali Não Ela parou Parou naquela parte Lá que eu te falei Que parece que tem um bloqueio Que escurece a televisão E depois ela desmaia E tu parou de ver também Eu paro assim Eu vou checar Os sinais dela Ver se tá tudo bem Porque ela desmaia Eu meio que Sabe Demonstro assim Meio consternar Eu queria ir além Cara Tu percebe Que os sinais vitais dela Estavam mais rápidos Mais fortes Obviamente Estavam pela tensão ali Mas eles estão Se normalizando Eu pensei Que tu ia falar Vocês percebem Que os sinais vitais dela Se foram É só porque eu ia ser preso Não sei assim Ela tava Ela tava com os sinais vitais Acelerados E fortes ali E depois ela Ela só Desmaia o mesmo Voltou ao normal Depois Ok Eu me ponho a rezar Me ponho a rezar Mais uma vez Antes de sair Tá Logo depois tu reza Esperem pra vocês retirarem Pra eu poder descansar E tudo mais Se quiserem voltar A fazer perguntas Mais tarde Não tem problema Mas enfim No momento Eles pedem pra Deixar ela descansar um pouco Ok Cara Vou ter que dar Um saltinho aqui Pra terminar De uma forma bacana Já são 11h30 Beleza Vocês querem fazer Alguma coisa de relevante Até a noite? Depois de conversar Com o cara E com E outra pergunta Muito importante Depois que se reencontrarem Vocês irão a festa Não irão a festa Antes do que A princípio Se por acaso Algum de vocês Foram procurar o xerife Ele não tá na cidade É pra ele chegar à noite E pelo que Vocês ouviram Ele vai na festa Pelo que vocês ouviram Do Brian Ele é pra ele Ir à festa Até então Cara Acho que Relevante Do que eu vou fazer Mas não precisa Interpretar Seria falar Com o médico Atual dela Pra ver Histórico Pegar algum histórico Anterior Ela não tem Ela não tem Nada De A não ser Tipo Consultas comuns Por causa de gripe Coisa do gênero Mas Nada relacionado Ao psicológico Mas de acordo Com a tua avaliação Cara Ela realmente Precisa do acompanhamento De um psiquiatra De um psicólogo Porque Foi um trauma Bem Além da perda De memória Dela Da amnésia Instantânea Tudo mais Ela é uma necessidade De acompanhamento Eu vou Eu vou passar Essa informação Pro médico Atual dela Porque não vai ser Eu fazer o acompanhamento Então Eu vou passar isso E por mim Pode pular pra noite E eu Voto por ir Nessa festa aí Diego Arramado Ao sair de lá Só pra Se quiser deixar Isso aí Não precisa de roleplay Que é pra gente Também Com o meu tempo Eu só vou Só vou comentar Basicamente Que Com o Nathan Que eu tive um sonho Na noite passada E Esse sonho Pode ser Pode ter revelado Pistas Preciosas Sobre o caso Mas que Como ele é um homem Da ciência Talvez isso não Talvez isso atrapalhe Saber disso Talvez atrapalhe Mais ele Do que ajude Então eu deixo Ao critério dele Queria saber Sobre isso Ou não Só pra Só pra constar Eu falei isso Eu imagino que Ele ponderaria Da forma dele Mas eu vou na festa Pode Pode cortar pra mim Pode pular Pode pular no caso Beleza Jota Cara Eu queria Ligar Pra Pra central Pras pessoas Envolvidas Pra ver se eles descobriram Alguma coisa Da perícia Da perícia Da casa Da perícia Do carro Descobriam quem O carro tá no nome de quem Coisa assim Ok Cara Eles estão A perícia do carro Não tá pronta ainda Mas foi encontrar digitais No carro Possivelmente Eles já vão ter A identificação delas Próximo ao anoitecer Ou no meio da madrugada Uhum E Em relação a mais o que Tu queria saber O carro tá no nome de quem O carro? Cara O carro tava no nome de Ah O chat diz o nome aí Cara Esse aí Eu não tenho o nome dele Não O carro O carro tava no nome Do Paul Cara Paul O'Neill Paul O'Neill Foi só um Easter Egg Um Easter Egg Do Diego Não sei Paul O'Neill Cara Tava no nome dele Ah Mais alguma Informação Que eu queria saber Sem ser o do carro Eles vão Verificar ainda Estão verificando Aliás A perícia Só que a perícia Descobriu Só foi isso aí Que tão verificando ainda Impressões digitais Encontraram Encontraram Um pouco de sangue No porta-malas Mas não sangue Relevante Assim Tipo Algum cortezinho Alguma coisa Que talvez tenha Tido algum Alguns pingos Do sangue No porta-malas Falaram Falaram ali Que o carro Tá no nome Do Rabino O Bruno Falou Então Eu Antes de ir Pra festa Eu queria Poder Ir No local Da perícia Do carro Quero pedir Um O superior E falar Para ele Liberar Minha passagem Tu chega lá Tu vê uma sala Isolada O carro Tá ali Ele tá sendo Praticamente Desmontado Algumas partes dele E tu vê Vários caras Lá de luva Máscara E tudo mais Mexendo No carro todo Quero entrar lá dentro Falar Falar lá Quem tá responsável Pode me dar Um minuto Só preciso verificar Uma coisa nesse carro Já estamos verificando Eu creio que é Algo mais Pessoal Eu Não O senhor está envolvido Não Não Tem só uma pista Na cabeça Só quero ver Se Eu vou achar Alguma coisa Coisa rápida Dois minutos Posso ver Acho que Posso ver Antes de Poder falar Fica mais fácil Para eu te explicar Bote as luvas Põe as luvas lá Chego não Com a parte do carro Vou tentar Fazer uma psicometria Joga Pera Joga A tua psicometria Mais Raciocine Opa Não é isso aí não Eu cliquei no dado Sem querer Peraí Mais raciocine Eu creio Eu creio uma macro Cara Não sei se está funcionando Já Sério Deu um negócio Muito louco Deu 10 Engolindo o D6 Aqui Muito viagem Aqui também Como eu disse Eu criei uma macro Que é Tralha Rol É só colocar Número de dados Se o sucesso Se o da dificuldade for base Né A dificuldade for 7 Opa Chegou agora Valeu Peraí 1 2 3 O 6 Não valeu não Não é Três sucessos O Rol 20 Tá meio Três sucessos Cara É o suficiente Pelo chat Foram 4 Mas Ele botou Dificuldade 6 Lá Ah Tá Entendi Eu pensei que Tipo O 6 Não contaria Entendeu Entendi Cara Eu não vou te descrever Porque eu já Descrevi pro Diego Mas tu teve As imagens Que o Diego Teve Do sonho dele Lá Da Da Guria Saindo Do 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 porta Mala Sendo carregada Eles amarrando Ela Cortando Os membros Dela E tudo mais E Falando Alguns cânticos Que tu não faz A mínima ideia Do que seja Até que A visão se escurece E depois Tu consegue Perceber É Ela olhando Aparentemente Seja ela Tu vê Olhando pra Cabana Pegando fogo Assim E fechando os olhos E a partir daí Tu não tem mais Visão nenhuma O Luter Viu O que o padre Viu no sonho dele Ela sendo retirada Do porta-mala Sendo Amarrada Sendo Cortada E depois Vendo a casa Pegando fogo Acabando pegando fogo Do lado de fora Ah Eles perderam a rolaje do dado Eles perderam a rolaje do dado Por sorte ainda está aqui O pessoal Ó Foram três sucessos Tá aqui os dados Tô mostrando Foram três sucessos E o Luter Viu tudo que Tudo que o Stephen Também já tinha visto Só pra atualizar Aí eu tirei a louva Entreguei pro cara Falei Informações como iniciais Eles saiam andando Depressa assim Tipo pegando o seu fone Se não estivesse fazendo Uma ligação E saiam andando Antes do cara Perguntar alguma coisa Não Não chegaram nada Cara Estranhamente Eu estava chegando Doido Sai ali E vou Vou pro hospital Onde eu estava Onde eu estava Porque ainda não me encontrei Com ele O que está aqui O pessoal já está No hotel Cara Isso aí Beleza Eu vou lá Vocês se encontram Todos no hotel Hum Mostra pra eles Os Os Convites Da festa E tal Abra-se Moleque Está bom Bom E aí Tem um aqui Convite pra festa Do senhor Brian O xerife Da cidade Vai estar lá Se vocês acharem Pertinente Bom Se o xerife E o McGregory Estiverem lá A gente já fala Com os dois Uma vez só As dois Possivelmente Não estar Cara Sem te encontrar O Paul Ou o Neil Também Seria ótimo Mas duvido Que a vida Seria tão divertida Assim Tem que pensar Sempre positivo Cara Quem sabe Uma cidade Pequenininha Se os três Estiverem lá A gente pode Falar que os três E o O Krog São parte De um culto satânico E que sabe Estar a menina Porque porra Se o dono do carro Que levou ela pra lá E os caras Vão na cabana Todo mundo junto Num lugar só E não tem nenhuma Coincidência E são E é justamente Quatro pessoas Né Cara Vocês Se vestem ali Compram algumas máscaras Ali Porque é proibido Dentrado sem máscara Eu compro máscara Porra nenhuma Eu vou na excepção Do hotel Pega um panco 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 Pega um barbante Dois panco É a minha máscara Cara Vocês Vocês chegam A festa Uma festa de gala Num dos lugares Mais Bem conceituados Ali da 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 Alta Sociedade O padre chega Que aí cara Aham Cara Vocês Vocês chegam ali Tem Bastante pessoal ali A maioria da Alta Sociedade Todos mascarados Nossa A música veio Agora Pera aí Durante um Durante um Um período Vocês fazem uma pequena social ali Até Pera aí que eu Até a foto da máscara Que eu vi Diego Tu sente que tem alguma coisa estranha Naquela Porque o teu Ímpeto de padre Tá subindo Tá subindo cara Inclusive De todos vocês De todos vocês Sentem algo estranho Cara Vocês sentem vontade De pegar Uma daquelas moças ali Fazerem coisas Oficinas com ela Ó céus Inclusive O Diego Ó céus E nesse momento Neste momento A música Para Assim que eu achar Ela Para Que a música Tá bem pertinente Né cara Me lembra Ela sempre vê Essa música Sim Essa é a ideia Essa é a ideia A música Para E entra No meio Da peça Uma mulher Só falta ser a sal Uma raia Porra Eu já vi Mais pra baixo Um pouquinho Russan Peraí Ou eu posiciono Aham Beleza E ele não Termina bem E E Começa A tocar Um som Uma música Não sei se dá Na cara Eu não sei Não sei se vocês Estão ouvindo Mas eu não estou Tô Tão ouvindo Aqui eu tô Tô ouvindo também E ela Começa a dançar Cara Ali no meio Da galera Cara Vocês Não conseguem Tirar os olhos Daquela mulher Inclusive Tu Hum Cara Todos Façam Um teste De força De vontade Dificuldade Nove Eita Simples assim Se a música Tá assim Imagina o padre Fritando Lá Não mentira Vou fazer aqui Quem vai fazer Primeiro Pra não Enrolar os dados Ah Não tem problema Eu O ouvinte avisa Depois Quem fez o que E aí Cara Tu teve Negativo Pode até Não Negativo Não Teve zero Tu pode até Rerolar Esse 10 Se tu quiser Mas Agora a música Veio pra mim São quatro Não Ok Que merda Tirei dois Dificuldade sete Dificuldade sete Dificuldade sete Ou nove Dificuldade nove Desculpa Nove Dificuldade sete Então Força de vontade Mais Deus Já fui possuído Pelo ritmo Atacando Tô aqui Tem quatro De força de vontade Jota Sim Eu tenho quatro De força de vontade Cara Eu também Deus Ué cara Pelo que eu entendi Na criação de ficha Não tem como ser Muito mal do que isso Pô a minha é sete A minha é sete também Você tem que ter Perseverança Três ou quatro E autocontrole Três ou quatro Certo Quem tem normal Dois e dois Fica com quatro Por aí Rola aí Diego Vamos lá Meu Deus Morri Agora Rolando Rolando Eita Eita Eu fui bem Dois sucessos Não está a bala O padre segurou Dois sucessos Mas tu Dois sucessos Mas tu pode jogar O dez de novo Posso jogar o dez de novo Porque o um Anulou O um sucesso Tu teve Então tu teve dois Eu criei uma macro aqui Cara Depois eu te passo E você coloca O que você quiser A macro é só colocar O dado a dificuldade E ele rola sozinho Ok cara Teve dois sucessos Diego Falta o Ícaro A música parou Porra Ah eu não botei Para dar looping Espera aí Eu não tive Eita Hum Rolou né Porra pode Rolar esse dez Dez aí ou não Pode Fudeu hein É agora hein Não vai passar não hein É a chance Acho que era um dezão Agora ó Mas Aí ó Aí ó Dezão aí ó Ah meu Deus Vai sobrar pro padre Ter que levar Na verdade nem o padre Cara Eu tive dois sucessos Eu precisava De três sucessos Eu tava no ritmo E tava atacando E todo mundo no ritmo Cara Cara Você Meu Deus Cara Vocês Diante da dança Daquela mulher E do clima estranho Que tava naquela festa Vocês Apagam Cara Vocês desmaiam A última coisa Que vocês Vem Quando desmaiam É que algumas pessoas Que já estavam Caídas antes Vocês veem Uma espécie De sombra Em cima delas Uma sombra Assim Como se estivesse Tipo Segurando Nos dois ombros Delas E se aproximando Da face Delas E vocês Vão apagando Assim Vão desmaiando E veem que as pessoas Já estão caídas Naquelas sombras Em cima delas E vocês Desmaiam Cara E a sessão Termina por aqui Ok O ritmo do verão Aqui É Pois Eu vou falar Aqui da sessão Porque foi Fala Caralho Pô Gostei muito Também Cara De boa Nossa E acabou De um jeito Eu não gostei Não Só pra Valeu 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 Obrigado Obrigado Valeu A ideia Realmente Que era Pra terminar As 11h30 Mas aí Tipo Como eu deixei rolar Muito roleplay Assim Vamos deixar rolar Os roleplay Mesmo É Eu acho que É Ae Deixa rolar A ideia Eu queria terminar Ficado acordado Se alguém tivesse ficado acordado Seria muito louco Porque ia ver todo mundo caindo Assim E ia ficar fudeu Não sei o que fazer Aquela cena O gol de outra volta Lá Lá Acho que Terminou Antes Eu já Não lidei Antes Mas Véio Então Já vou falar Vou falar O que eu estou escrevendo Aqui Galera Muito obrigado Pela Escrevendo Caixa alta Muito obrigado Pela presença Se alguém está vendo Isso aqui Faz para Poder ir embora Porque já acabou Não tem mais nada Tchau gente Tchau gente Falou Tchau